quando quiser não é fazer maior falar alguma coisa só aquela câmera tua se a gente for falar alguma coisa nada junto a gente olha para ele é aquela lá de vez em quando eu uso então podcast não precisa nem olhar para a câmera é mas pode que está aqui ó se eu te filmar mas eu vou fazer isso não vou fazer isso mas a gente vai criar polêmica bota aí que eu já vou criar polêmica já tá rolando não se quer no banheiro água nem perguntou se toma café mas se quiser qualquer coisa não tem essa de posso parar corta tranquilo vai lá que é isso vamos que vamos fala galera fala nação rubro-negra pessoal sejam todos bem-vindos a mais um fla podcast aqui como recebendo um cara aqui um vou falar para vocês currículo do cara extenso não sei se ele é jornalista e youtuber e youtuber eu sei que ele é é treinador de futebol enfim a gente vai falar muito só que tem as polêmica eu acho que deu para pegar alguma coisa aí Rodrigo meu editor tem uma paradinha no início aí que ele falou de polêmica eu vou eu vou falar já já mas primeiro Bruno o castanha bem-vindo seja muito bem bem-vindo aqui é espero que você fique bem à vontade a gente vai falar de polêmica se irmão obrigado e dá seu alô para galera aí se apresenta para quem não te conhece porque você ainda é um canal como pequenininho isso não a gente não vai perder nunca né não obrigado obrigado a você ele vem pelo convite aí cara no prazer tá participando aqui fala pode quer mas tem que ter o pilhado tem que ter será que a galera em casa pilhado ele tava aqui falando os bastidores né claro tem que ter o pilhado no final não pode ser no começo aí fala vai lá pilhado pode quer não sei irmão tem que ter o qualquer maneira vai por mim prazer tá participando com você obrigado pelo convite eu que agradeço vamos resenhar bastante aí falar de Flamengo contar um pouquinho também da história do Bruno Castanha que tá falando treinador e jornalista a gente vai falar falar né bastante aí vambora e falar daquela polêmica olha para lá e fala custódio igual você tava custódio eu te amo meu parceiro não vai cair na pilha dele não sabe disso agora agora tem problema a gente é amigo de todo mundo aqui não tem polêmica meu parceiro brigadão mesmo por vir aqui topar trocar essa ideia desenhar com a gente aqui para galera conhecer mais um pouquinho né de quem é o Bruno Castanha e aí já para a gente começar daqui a pouco a gente vai falar também de polêmica futebol cara que conhece um pouco aí de futebol como poucos você é treinador também né já foi pelo menos não aposentado não não aposentado já não então já começa falando aí o seu currículo para galera ter uma noção de quem quem é o Bruno Castanha então né cara foi um atleta de futsal joguei futsal minha vida toda desde criança até 2007 tive a oportunidade de ser treinador em 2006 e aí eu falei opa calma aí eu prefiro ser treinador do que jogar é correr da manhã não é exatamente os outros para correr que é melhor brincadeiras à parte então virei treinador de comecei no futsal né então passei por vários clubes aqui no rio de janeiro também tem campo né na base é food set e agora eu ainda estou trabalhando só que a pandemia tá parado ainda tô na nas faculdades na comunicação da PUC na engenharia da Estácio também mas agora por enquanto tá parado eu continuo nas universidades ainda e não me forçou formar educação física me formei agora pós-graduado de jornalismo esportivo e youtuber também pode entrar não tem problema claro faz parte mas é isso nessas são as minhas formações essas minhas profissões e agora e com o youtube aí um canal pequenininho ainda mas vai aumentar hoje porque a audiência aqui do pilhado o bruno do pilhado é bombado então galera canal Bruno Castanha se vocês gostarem vai pra lá pra galera que a galera vai entender essa brincadeira do pequenininho professor né grande professor Pedro começou com essa história de um canal pequenininho daqui a pouco canal dele com 60 mil porque ele falou calma aí o meu é pequenininho dá esse título pra ver que agora eu que tô cara e aí como que foi a questão do youtube como como foi que você despertou aí para a se inserir no no youtube literalmente criar um canal começar a falar de flamengo eu sei que não começou falar de flamengo mas eu toca a bola aí agora e fala para a galera como que você começou no youtube não começamos né ele velho porque a gente trabalhava numa rádio que tem aqui pertinho aqui perto né na rádio aqui na outra rua aqui atrás na rádio pop rio e a gente vai fazer o nosso programa lá esportivo e aí vamos transmitir no youtube vamos transmitir no youtube aí criamos um canal e a gente transmitia no youtube é era aí o mario fala fluminense o ninja né o grande grande leandro ser um ninja sincero né grande leandro queremos ele aqui vamos trazer o ninja sincero aqui vamos trazer ele aqui aí vocês vão ter polêmica aí vocês querem aí vocês vão ter tiro porrada e bomba é aí vai ter vai ter que ter muito corte muito então tinha o felipe fontoura também jacques jesus então a gente fazia né o vitor narrador que hoje tá morando em minas então a gente tinha um programa na rádio vitor xisburgui como que é o sobrenome dele é guinsburgui é o pessoal chama de xisburgui e tal né tudo que a alimentação abraço vitor é xisburgui é castanha parceirão e aí grande vitor também um abraço aí fera brabíssima na nação tá morando em minas lá trabalhando no futebol agora caramba legal fazendo sucesso lá com o bordão covarde eu não vi não vou procurar ele lá tá lá que bonezinho e aí a gente fazia esse programa na rádio né cara então vamos transmitir no youtube vamos transmitir no youtube aí começamos né a transmitir né no youtube criamos um canal começamos e aí veio a pandemia logo depois a gente já fez a gente já fazia na rádio mais transmissões de jogo né do jogo do flamengo jogo dos outros times do rio e aí quando a gente iniciou esse programa veio a pandemia fizemos dois programas dois programas já entrou parou tudo e aí continuamos fazendo online mas aí acabou o futebol parou o futebol e aí o que a gente faz aí começamos a fazer se reinventar né trabalho com entrevistas e aí a gente começou a receber cara e graças a deus não com o nosso canal era pequenininho mas a gente conseguiu receber nomes como o Zico nosso maior ídolo aí né tivemos Sávio né o Anjo Louro da Gávea só fera recebemos outros Ezinho tetracampeão é Tirso não desculpa é Amaral Alex Alex Cabeção jogava muito Alex esse aí Cracaço também Rodrigo Mendes também que deu o gol do título pra gente e aí sem contar também o seguinte Penedão Penedo quem mais tem Maurício Menezes Fernanda Maia e se eu vou falar aqui eu vou acabar esquecendo alguém mas tem tanta gente jornalistas também já participaram né comigo Rica Perrone né e outros Zale Oliveira então pra tu ver a galera né que participou no nosso canal e aí depois quando voltou o futebol a gente começou a fazer o TV Total Esporte então a gente começou né a falar de todos os times mas aí o Elivelto me chamava pra ir na live dele pô vamos lá Cristiano na minha live o Custódio me chamava o Pedrão me chamava o Teco me chamava pô e aí eu trazia né a galera pro meu canal só o Flamengo os outros botava lá pro Marvala no canal lá do amigo que é Fluminense lá ia lá e não trazia ninguém chegava lá a gente começava a falar de jogo de futebol em geral falava de Flamengo a audiência tava boa mudava pra outro time a audiência caía só caía falei pô calma aí tem alguma coisa acontecendo e isso vamos organizar essa bagunça e continuando indo e tal e aí quando o pessoal foi né a questão de abrindo assim eu falei pô então calma aí eu vou fazer de Flamengo que é junto ao útil e agradável né cara nosso amor nossa paixão que a gente tem por falar pro nosso time e aí comecei a falar só de Flamengo o canal já tinha um número legalzinho assim já tinha uma audiência e aí mudar foi mais fácil e aí eu mudei o canal pro meu nome e comecei a falar de Flamengo que tá caminhando muito bem aí graças a Deus ainda é pequenininho galera ainda é pequenininho se inscrevam lá até pra facilitar avisar pra galera de casa que tá tudo na descrição aqui quem tá acompanhando a gente agora assistindo tá na descrição aí o canal do Bruno Castanha que começou como TV Total Esporte mas quando entrava no assunto falar de Fluminense e Botafogo porque você recebia a galera lá todo mundo pra falar do futebol como um todo só pra galera entender o que a gente tá falando quando começava a falar de outro time a galera mas e o Flamengo? mas aí tinha estratégia porque aí o programa começava 3 e meia a gente dava aquela saudação começava a falar o pessoal ia chegando começava a falar 15 para as 4 até 4 e 20 era Flamengo deixava um pouquinho no final aí passava mais 5 10 minutinhos só que assim o pessoal ainda reclamava aí alguém quem gostava de futebol ficava o resto quem não quis já partia pro Deco começava depois de mim já começava o Deco e assim e até que chegou o ponto lá que a galera depois começou também cada um com seus projetos falei então vamos fazer só Flamengo e agora só Mengão e pô e tá ótimo porque Flamengo tem assunto todo dia todo dia tem polêmica tem debate todo dia você faz uma live que é meu horário que eu faço 4 horas da tarde 4 horas da tarde quando dá 7 horas tem notícia nova várias e até é bom pra galera também ficar ciente semanalmente 4 horas da tarde todo dia final de semana normalmente 5 horas da tarde no sábado depende muito de jogo quando tem jogo então não tem horário fixo no final de semana mais da tarde tendo um calendário de futebol agora tem dia que a gente acaba tendo que fazer um remanejamento principalmente final de semana dia de semana tem que ir mais tranquilo não sei quando tem um jogo de tarde mas é raro então jogo 7 horas e continuo fazendo no mesmo horário normal jogo 9 horas faço no mesmo horário agora final de semana não final de semana tudo depende por exemplo domingo o Flávio jogou 11 horas da manhã então você tem que fazer depois ou antes vou acordar 8 horas da manhã pra fazer não tem como não tem como aproveitar pra tirar esse cara da câncer como que é quando o professor te convidava ou custódia também que faz muita live não o custódia o custódia sabe ele me convida 7 horas da manhã não tem como ele nem me convida mais vai fazer uma no outro dia extraordinária pode me convidar que eu vou me chamar que eu vou professor Pedro a gente fazia lá era quarta-feira sete e meia da manhã porra aí eu fazia urubucã com o Ronaldo na terça-feira de madrugada já era quase que emendado mas eu fazia na quarta-feira que a minha esposa que é psicóloga tinha atendimento na quarta-feira de manhã até pra não acordar ela outro dia então ela já tava trabalhando mesmo já acordava então eu aproveitava pra fazer mas era cansativo diretão quase dormir duas horinhas só pra dar um cochilo nem pra cochilar direito até três horas da manhã professor sete e meia mas a gente fazia lá também mas agora deu uma parada tava aguentando muita live calma é isso aí meu parceiro e dessas profissões assim qual que você você quer tipo perguntar pra mãe qual filho que ela gosta mais mas tem alguma assim que tu fala assim cara essa eu tenho uma paixão maior entre o jornalismo ser técnico de futsal youtuber também querendo ou não já tá inserido pra caramba na tua vida Elivelto acho que eu não tenho preferência não eu vou te falar porquê tu gosta de fazer trabalhar é tudo envolvido com futebol então eu gosto do futebol não tem gente posso falar lá do basquete que eu gosto muito também do vôlei que acompanho trouxe lá até a primeira mão as garotas que foram contratadas pelo Flamengo esse ano lá no meu Twitter meu Instagram tudo Bruno Castanha quem quiser seguir tá tudo aqui na descrição tá galera vamos botar Bruno Castanha tu acha até no Google lá apesar que eu nem preciso muito de pedir porque o Rodrigo que é meu editor lá ele joga tudo na tela além de estar na descrição ele bota bonitinho a galera que tá acompanhando o podcast tá ligado sempre aparece ali Twitter, Instagram e o canal e aí quando eu era mais novo cara depois da minha adolescência ali quando eu vou entrar na faculdade já na fase adulta eu queria fazer jornalismo eu queria fazer jornalismo mas aí eu não tive oportunidade naquele momento financeiramente eu não gostava muito assim de tentar uma pública estudar e aí como eu também jogava também tinha a questão da educação física e aí eu fui pra uma faculdade fui até a Salsa Lisboa me deu bolsa lá pra poder jogar pela faculdade e estudar então eu fiz educação física e muito bem já era treinador fui quando eu falei parei de jogar tava no meio da faculdade quando eu parei de jogar e virei treinador e assim fui quando eu tinha agora mais recentemente agora de 3 anos pra cá 2018 2018 2019 fiz um curso de jornalismo na faixa lá pra fazer como é que ia se eu ia gostar e tal pra eu gostei no ano seguinte já fiz outro e aí já entrei na faculdade pra não fazer na faculdade fiz pós-graduação e pós-gradua me especializei em jornalismo esportivo ainda não consegui por exemplo não fui para Maracanã ainda cobri fui até no jogo do Zico cobri e depois como a pandemia agora você que tem uma galera eu tô dando uma segurada tô em casa daqui a pouco a gente vai estar lá no Maracanã cobrindo também se Deus quiser e vai ter muito tempo não tem uma preferência você gosta se o futebol tá envolvido o futebol tá envolvido às vezes eu sinto falta de estar ali na quadra de estar no campo mas não é assim tipo porra tem que estar lá não nada disso assim às vezes eu vejo uma foto vejo um vídeo dá saudade normal você viu tanto tempo tantos anos praticando e ouvindo diretamente a questão tu vê alguns jogadores que estão subindo hoje tanto no Flamengo no Botafogo que tu vê que tu conhece ou com alguns que tu trabalhou então isso é muito legal não é que não bata saudade mas eu consigo controlar bem tô muito satisfeito ali fazendo meu trabalho no YouTube cara muito feliz pô legal eu achei que você ia falar assim pô treinador aí eu já ia entrar de sola falar e o Mengão de treinador já pensou ser treinador do Flamengo? seria demais né tô falando de treinador porque a gente vai ter que falar de Rogério Senna aqui a gente vem até trocando a ideia no carro falando sobre isso até aí a galera primeiro de tudo polêmica corte Rafael vamos usar o corte vamos usar o corte tu é passa pano ou é mimimi? por que que inventaram isso cara? tu sabe que inventou tu falou que não ia desenvolver em polêmica e eu falei que ia puxar independente de quem tenha feito isso eu acho isso banal eu acho isso uma bobobeira cara porque nós somos Flamengo a gente tem nossas opiniões e eu acho legítimo aquele cara que defende o trabalho do Senna que vê pontos positivos como eu acho legítimo também aquele cara que não quer que não gosta e eu acho que o Rogério ele tem um detalhe que eu acho que a torcida do Flamengo nunca vai gostar do Rogério não tem jeito qual é o detalhe? eu não sei talvez a relação dele com o São Paulo aquele que não entendeu muito bem como funciona o Flamengo talvez seria por causa disso eu sei que talvez seja uma besteira isso muita gente não concorda mas você vê que desde o primeiro momento quando o Rogério chega ele não foi abraçado ele já chega pela torcida meio que rejeitado é alguns abraçaram outros não como está agora ainda com isso então você fica 16 jogos invictos você perde um jogo é fora a sênia não serve aí o Arão está na zaga não serve aí se o Arão está no meio e o Gustavo Henrique não serve aí tu não sabe o que tu faz o que serve então afinal porque nada serve num jogo você perde para o Bragantino que você não bota o João Gomes e você não bota de repente até o Hugo Moura ali ah mas isso garantiria uma vitória não mas você dava um oxigenado você dava um gás a mais naquele meio campo de repente não tomava aquelas transições aqueles contra-ataques que tomou do Bragantino os dois o segundo e o terceiro gol de repente tu não perdia o jogo mas aí não botou mas aí contra o Fortaleza ele bota e aí a torcida reclama também eu não consigo entender ué se reclamou porque não botou não sabe aí na quarta-feira botou e reclama também o Flamengo ganhou ou seja mas aí não eu não consigo entender sinceramente eu não consigo entender então eu acho o Orivedo que não vai ter jeito irmão se ele ganhar Libertadores aí se ele ganhar não sei nem se ele vai estar aqui empregado até a primeira entrevista mas mas né é eu não sei se ele ganhar Libertadores o brasileiro pode ser que a torcida o abraça mas até lá irmão pra tu ganhar um campeonato desse até dezembro novembro de dezembro novembro de dezembro em junho ainda é difícil cara é difícil porque vai ser sempre assim ganhou o jogo perdeu um jogo né que ainda tem mais um detalhe a gente até o jogo contra o América Mineiro a gente não podia jogar sem Arrascaeta e sem Évito Ribeiro porque quando esses caras não jogam o time cai o time cai não tem como não tem reserva não tem aí ganhou do Curitiba ganhou do América Mineiro opa dá pra jogar assim aí agora não dá pra jogar aí agora já passou a ser a cobrança tem que ganhar tem que dar espetáculo com o Michael com o Vitinho tem que dar espetáculo eu não consigo entender eu não consigo é difícil não consigo tem que dar espetáculo aí o Flamengo pega Bragantino e Fortaleza que a gente avisou que seria jogos difíceis né e tal o Flamengo perdeu um jogo que tava não é que tava ganho mas que tinha condições de ganhar ou pelo menos empatar ali com o Bragantino acho que o Flamengo perde aquele jogo o Bragantino tem mérito pô beleza mas o Flamengo pra mim perde aquele jogo aí ele ganha do Fortaleza pô como é que vai ficar aí são jogos que se esse período agora se a gente passar com o maior número de pontos possíveis é o que vale daí pra frente vai ser porque aí quando voltar todo mundo a gente tá com com o elenco com qualidade e com o máximo de pontos somados eu acho que o importante é você deixar o mais próximo possível ali da liderança vamos ter alguns jogos aí mais fáceis outros jogos mais complicados também até voltar e a verdade mesmo que a gente tem que se preocupar mesmo é com a Libertadores com a Defesa e Justiça que aí sim irmão aí sim a gente não quer ficar pelo caminho a gente quer classificar e a gente vê um lado de uma chave ali que com todo respeito aos times bem acessível é bem ninguém ganha de vez o Flamengo tem que jogar pra poder ganhar tem que mostrar se o Flamengo mostrar todo o seu potencial dificilmente ele vai perder pra algum desses times do lado da chave então assim eu não uso como obrigação tá na Libertadores mas eu entendo que se o Flamengo realmente jogar o que pode jogar ele vai estar na final da Libertadores e querendo ou não a chave de certa forma tá um pouquinho mais fácil favorecendo como nosso próximo adversário talvez é que porque eu falo o seguinte o tu acha que é um adversário difícil não não cara olha só jogo é jogo é dentro o futebol é o único esporte irmão que coletivo opa caiu um copo um lenço na verdade eu acho que é azul pelo barulho o futebol é o único esporte coletivo cara que tem zebra tem zebra dificilmente tu vê no basquete dificilmente tu vê no vôlei um time que é muito melhor perder dá um mole perder pra um time mais fraco pode acontecer pode mas é difícil no futebol tu vê isso toda hora tu vê ali um jogador expulso tu bombardeia o goleiro pega pra caramba um chutinho despretencioso a bola desvia entra um gol um a zero ali o cara sai então pode acontecer mas a gente fala independente pela qualidade que o Flamengo tem jogar contra algum desses times que não estão bem no campeonato tem que vencer mas muita gente fala não tem que golear passar o carro não tem que vencer tem que pontuar vencer se der pra golear ótimo a gente quer goleada mas nesse período agora que eu falo se com a rascada do Ribeiro é uma coisa sem eles é outra até sem o Gabigol também e jogamos sem o Pedro o jogo também então assim que voltou agora puto apesar do Muniz a gente vai falar sobre isso também apesar do Muniz apesar do Muniz estar fazendo muitos gols o Pedro é mais jogador a gente não se escuta mas pronto então o Flamengo jogando com muitos desfalques aí e vencendo acho que tem que ser assim tem que ser assim e você falando sobre a Libertadores mais uma vez aqui a gente vai falar com defesa e justiça sempre respeitando do adversário mas se for o Flamengo se impondo agora acho que o time tem que ser mais equilibrado porque se a gente tomar dois gols aí todo jogo a gente não vai passar aí não vai muito longe não vai é aquilo que você falou ganha 16 jogos 16 jogos invicto na verdade tá mil maravilhas se perde um aí tem a galera do mimimi que a gente não tem como não falar assim tem a galera do mimimi e os passapano tá ruim mas é o que você falou tem que dar um equilíbrio só que infelizmente ou felizmente a torcida do Flamengo é assim paixão ganhou ótimo perdeu nada presta tem que mudou ali tá ruim se deu errado tá ruim se deu certo tá bom mas como a gente tá falando aí tu já citou Pedro Muniz eu queria começar a falar do time de trás pra frente mas vamos falar só falar mais uma coisa do Sandro aqui não tem script é o que vinha só pra poder complementar saiu há pouco tempo atrás eu fiz uma fiz um comentário lá no meu Instagram também no Twitter mas no meu Instagram tá lá Bruno Castanha Oficial que eu expliquei o que o Rogério Senna tenta fazer não pela minha opinião não tu conseguiu explicar o que ele tenta fazer tu sabia que desculpa de cortar mas muita gente quer saber o que ele tenta fazer fala aí que a galera tá curiosa vai lá no meu Instagram que tá didaticamente Bruno Castanha Oficial Bruno Castanha vai aparecer já Oficial porque ele tenta fazer nada mais que o trabalho dele autoral ele quer assinar o trabalho dele então quando você pega ali que você bota um arão na zaga o time sem volante que o time joga pro positivo e várias coisas que eu explico lá é porque ele quer fazer o trabalho dele autoral porque tu fala assim não, botei o arão pra zaga mas o arão sempre não fez a saída de bola desde 2019 com o Pablo Marinho de um lado o Rodrigo Caio do outro ele centralizado fazendo a saída de três lavou o piano por que ele não pode fazer agora por que tem que ser com o Felipe Luiz por que não pode ser sabe então tem algumas coisas bem explicadinho lá né pro que ele tenta fazer agora é uma aposta e é uma aposta alta porque dá certo ele sai grandão ele pô deu errado ele vai voltar com todo o respeito pro Fortaleza nem tanto vai jogar no Cuiabá com todo o respeito da galera do Cuiabá vai jogar CSA ele não vai ele não vai pegar time grande porque ele não foi bem no São Paulo ele não foi bem no Cruzeiro Flamengo agora que é o melhor time do país se ele não conseguir né e bem ele vai voltar pra lá claro que é o que a gente sempre fala ele tem questão do resultado a gente pode questionar desempenho resultado ele tem porque ele foi campeão carioca ele foi campeão da Supercopa ele foi campeão brasileiro então só que ah mas ganhou na última rodada não sei o que ah mas ganhou nos pênaltes beleza que eu tô te falando mas é o resultado tá lá o desempenho a gente pode questionar eu brinco lá na minha live lá que quando falam de libertadores eu falo assim o Grêmio foi campeão em 2017 você lembra os adversários do Grêmio? não pois é mas tu lembra que o Grêmio foi campeão em 2017 o jogo mais difícil dele foi o Botafogo do Jair 0x0 1x0 pra tu ver o Atlético Mineiro foi campeão em 2013 se eu falar pra tu lembrar os adversários também ninguém lembra ninguém lembra o Palmeiras ano passado o jogo mais duro dele foi o River Plate na semifinal então assim se tiver um caminho fácil ótimo que ninguém vai lembrar ninguém vai falar assim o Flamengo só pegou não o importante é estar na final foi campeão exatamente independente de quem pega tranquilo tranquilo relaxa isso aí acontece e cara então vamos lá vamos explorar o teu conhecimento tático e técnico eu falei comecei falando a questão do perguntar qual a profissão que eu achei que você de repente poderia falar pra entrar no assunto do Rogério Senne e o Rogério Senne no Flamengo hoje os números dele é igual você falou desempenho é uma coisa se você colocar ali o objetivo final a galera quer espetáculo mas a diretoria do Flamengo mesmo banca ele hoje banca eu é isso aí eu que estou dizendo por causa do resultado foi campeão brasileiro e etc e tal mas ele está passando até o próprio Mister Jorge Jesus em termos de aproveitamento nesse período que ele está no Flamengo tu acha que existe alguma comparação entre Mister Domenech Rogério Senne em termos de número e trabalho tem alguma coisa que na sua visão esses dois últimos aí depois do Mister porque não tem como não usar ele de comparativo tem alguma coisa ali que os dois de repente vacilaram para não conseguir realmente cair nas graças da torcida ou dar um pouquinho mais de espetáculo porque o time do Mister o Sarrafo é muito em cima outro patamar outro patamar é por isso que a gente cobra tanto eu acho mas então Elívio olha só o time do Jorge Jesus realmente foi uma de outro planeta outro patamar como a gente fala pode se repetir até pode mas é difícil é difícil demais é igual em 80 81 eu acho importante o Flamengo ganhou 2020 brasileiro muita gente desqualificou aquele brasileiro ganhar o brasileiro é dificílimo é muito eu falo aí a gente ganhou em 92 eu era criança estava com meu pai no Maracanã fomos ganhar depois de 17 anos para ganhar em 2009 e depois mais 10 anos para poder ganhar em 2019 aí ganhamos em 2020 e eu quero que a gente ganhe esse ano de novo para ser tri não é fácil para começar uma hegemonia no futebol brasileiro a gente já tem no Carioca então vamos para a hegemonia brasileira vamos vamos nacional e se você possível ganhar libertadores enquanto o Flamengo estiver com esses times fortes com essa estrutura porque eu sempre falo o seguinte daqui a pouco esse time vai acabar infelizmente vai mudar mas aí não quer dizer que o Flamengo vai ter time fraco porque se você está bem estruturado você tem o poder de venda você consegue repouro dos jogadores mas a gente não tem a certeza se vai encaixar se aquele jogador que vai chegar lá põe o contrato pô o Elivel o Elivel joga demais mas será que no Flamengo ele vai jogar eu não sei tem vários jogadores que passaram pelo Flamengo que foram grandes jogadores vou falar de Alex por exemplo e Denilson tudo bem que era uma outra época era mais bagunçado o Alex fala pra mim na entrevista que ele jogou lá no Flamengo foi quatro meses não recebeu um salário e ele falou lá o pessoal não queria treinar ele falou que só o Pet e o Juan queriam treinar ele fala isso pra mim na entrevista no meu canal e ele não se contagiu com isso por isso que ele vai embora mas assim o importante que a gente está falando é que tem jogador que chega no Flamengo e não consegue jogar e às vezes o time também encaixa então eu espero que quando tiver a reformulação que aos poucos vai acontecer porque hoje em dia você não tem um jogador que joga a vida toda eternamente eu não tenho num clube aí o pessoal tem que ficar bem eu quero que o Rasqueda jogue aqui até mais uns cinco anos depois ele vai lá pra virar shake lá em Dubai ganha dinheiro enche a burra de dinheiro mas eu não sei se isso vai ser possível então quando o Flamengo começar a mudar o time já está mudando já foi o terceiro jogador que saiu agora não é o Gerson e será que vai encaixar o time então a gente tem que ganhar enquanto a gente pode ganhar nessa sequência então essa libertadora desse ano não pode ter erro e quando eu digo ter erro é ter jogador expulso nos dois jogos como aconteceu no passado contra o Racing que na ida foi o Tully expulso na volta foi o Rodrigo Caio expulso você não pode ter um tipo de erro desse aí é uma casa que você não está contando acontece e acaba botando exatamente dois jogos que o Aron foi expulso no começo do jogo só que um era contra o Del Valle que não conseguiu ganhar o outro não vai ganhar nada o Aron não vai jogar contra o Defensa não joga contra o Defensa dois jogos suspensos isso não pode acontecer o cara levantar o pé lá pegar no cara você é vermelho direto essas coisas que tem que ter cuidado na Libertadores porque não tem torcida você vai jogar no Caldeirão não sei da onde não tem torcida não tem mais nada como também jogar no Maracanã fica muito mais fácil para os caras porque não tem a massa a única vantagem é conhecer o gramado é conhecer o terreno que no resto não tem pressão então hoje é o que eu estou falando o Flamengo tem que tentar ao máximo enfileirar títulos porque a gente não sabe o futuro a gente não sabe como é que vai ficar a organização acho que não vai mudar porque hoje o estatuto mudou é difícil hoje entrar alguém lá e fazer bagunça novamente mas como eu estou falando vai contratar jogador mas pode não encaixar o time da forma que encaixou esse time do Flamengo hoje aí é que as pessoas não entendem esse time mesmo desfalcado esse time que o treinador a maioria não gosta ele domina os seus adversários independente de quem ele pega o Flamengo pegou aí completa o Palmeiras e jogou lá chance no primeiro tempo teve chance o Palmeiras e vai ter porque o Palmeiras joga reativo e o Flamengo joga pro positivo é normal o jogo se encaixa eles com o Rony correndo pra caramba lá mas o Diego Alves agarrou está lá pra isso também isso aí está fazendo o papel dele o goleiro diferente é isso a bola pode no goleiro tem que pegar é assim que funciona e o Flamengo foi bem contra o Palmeiras foi bem no segundo jogo contra o Fluminense jogos maiores assim eu acho que o Flamengo vai bem em nível de concentração agora vai passar por algum momento agora de jogos mais complicados vai mas eu tenho certeza que esse time ainda vai dar muita alegria pra gente esse ano mas aí eu estou tentando chegar na questão da polêmica aqui do treinador pode perguntar no início aqui do bate-papo você falou a gente não sabe se o Rogério Senni vai até o final por que você acha? a gente vem conversando sobre isso no carro vamos falar um pouquinho sobre isso sobre o que faz realmente ele se manter no Flamengo tu acha que o Rogério Senni às vezes ele perde um pouquinho a mão no grupo por de repente não querer bater de frente com algum medalhão a gente sabe que aconteceu isso lá no Cruzeiro acho acho fala um pouquinho eu quero ouvir de você porque eu sei que você entende da posição de treinador e passa a sua visão também de um cara que entende e fora as informações extras oficiais que você sabe de bastidores eu não sei tá sendo gravado aqui eu não sei quanto que vai o ar então pode acontecer alguma coisa pode não acontecer nada pode ser resolvido vou falar pra você a gente tá gravando hoje aqui vai ao ar segunda-feira então vai ter o jogo domingo 11 da manhã segunda-feira tá no ar segunda-feira isso quer dizer o jogo foi ontem segunda-feira foi ontem domingo 11 da manhã e a gente tá no ar agora então assim o que acontece a gente não sabe o que vai acontecer mas pegou muito mal essa história do Pedro nesse assunto que eu queria entrar exatamente nos bastidores lá também porque a galera tá cobrando muito você tem sua opinião em relação a ele ter cobrado publicamente não é isso que você tá falando ele pegou mal eu acho que o Pedro errou Pedro não pode fazer aquilo que ele fez porém porém eu vi muita gente dando razão também pro Rogério eu acho que o Rogério ele tinha que chegar ali ele foi perguntado lá pelo Rafa Melo Rafa Melo e ele respondeu ele falou assim ó esse assunto internamente a gente vai resolver junto com a diretoria vai ser entrega a diretoria porque a gente não acha legal essa seria a forma inteligente dele a gente não acha legal essa postura então a gente internamente vai conversar pra resolver é isso que a gente tem que fazer é isso que a gente tem que fazer porque aí você dá margem primeiro vai fazer com todos já fizeram teve isso não teve por que os jogadores estão fazendo isso será que é falta de comando ou do treinador ou de alguém da diretoria por que no jogo passado não era o Rogério mas o Bruno Henrique saiu também reclamando e o Maurício fez isso bem claro na coletiva as substituições foram feitas pelo professor Rogério ele tá mais do que certo ele tá tirando ele na reta porque ele tá no sub-20 ele tá lá porque os caras deixaram positivo então pô ele foi lá jogar então ele tira o dele da reta mesmo ele não vai ser xingado na internet porque tirou o Bruno Henrique porque tirou então ele falou a todas as substituições quando o primeiro jogo lá que ele botou o Rodinei no lugar do Mateuzinho então ele sempre falou isso o professor Rogério sempre acompanhando mostrarei no celular o Rogério falando no celular e acabou o Bruno Henrique saiu até o Felipe Luz foi no banco lá sentou com o Bruno Henrique quebrou ele na ideia falou claro então o que acontece e aí o Pedro não nada justifica tá ou ele vê eu acho que ele tá errado se tiver que ter alguma punição alguma cobrança tem que ser feita mas será que a cabeça dele também não tá tudo embaralhada também? é o contraponto né porque o cara foi convocado para a Olimpíada o cara tem o sonho de jogar a Olimpíada o Flamengo veta eu acho que no direito também tô com o Flamengo nessa aí cada um tem seu direito tô com o Flamengo nessa do Flamengo não liberar o Pedro porque a galera tem que entender o Bruno que o negócio do Flamengo é contra o calendário a CBF não é contra o Pedro eu falei isso no meu Instagram muita gente tá achando que o Flamengo tá prejudicando sim indiretamente mas o problema do Flamengo é com a CBF não é com o Pedro eu falei com um amigo que trabalha na Tupi e ele falando pô cara mas é sacanagem o Pedro não ser liberado e tal e aí eu fui olha só cara o problema do Flamengo é que o Flamengo já tá um mês e pouco aí desfaltado de Arrascaeta de Everton Ribeiro de Inja de Gabigol ainda ficou do Pedro alguns porque o Pedro foi jogar na seleção e quando voltou ainda voltou positivo lá então o que acontece já ficou desfalcado tá jogando uma série de jogos desfalcado a torcida não quer saber a torcida tá cobrando como cobrou contra o Bragantino tem o seu direito também de torcedor é legítimo cobrar e aí o que acontece aí o Flamengo vai pro jogo de mata-mata aí vai jogar contra o Defesa e Justiça aí ele não joga aí tu vai jogar contra o ABC e fala assim pô Castanha contra o ABC com todo o respeito do ABC só que às vezes não é só o jogo tem a sequência de jogos porque você tem Defesa e Justiça aí depois do segundo jogo Defesa e Justiça você tem o São Paulo aí depois do São Paulo você tem a BC no meio do jogo do ABC você tem o Corinthians aí joga contra o ABC de volta tem o Internacional hoje São Paulo Corinthians e Inter tão mal daqui a um mês a gente não sabe futebol é muito dinâmico se você for colocar um mês atrás o São Paulo tá sendo campeão elogiado por todo mundo no Paulista e o Brasileiro não começou bem e o Brasileiro não começou bem então daqui a um mês pode estar bem então pode ser uma sequência que eu quero dizer o Flamengo precisa do elenco se o Flamengo tem o elenco é pra usar nessas horas é pra usar nessas horas pra poupar se ele vai botar o time contra o São Paulo ele vai dar uma poupada contra o ABC aí é como são técnicos que resolver então precisa ter o Pedro o problema é esse é um mês é isso se fosse só assim não teve nada aí tem a Olimpíada aí eu acho que o Flamengo liberaria sim, sim por isso que eu falei que a briga é diretamente com o calendário com eles o problema é tanto tempo jogando sem que é prejudicial não poderia paralisar deveria deveria seria o mais correto foi convocado vai merecido o Pedro pra mim o Pedro é o nove da seleção principal eu acho que na Copa do Mundo o Pedro vai estar vai ser e eu torço muito pra isso apesar de saber que o Flamengo vai ficar prejudicado mas vai ser em dezembro é tem isso vai ser em dezembro tem o Mundial vai ser antes a gente vai estar no Mundial mas vai ser antes eu acho que o Pedro também tem futuro na seleção brasileira acho que ele não foi convocado agora pra Copa América justamente porque ele estaria na lista olímpica e também ele estava machucado um tempo mas não foi convocado mas eu acho que ele vai estar acho que ele é o futuro na seleção a seleção não tem nove de referência não tem não tem joga com o Firmino o Gabriel Jesus o Gabigol não tem aquele nove se você gosta de jogar como o Tito está jogando com dois caras velozes do lado que ele bota Gabriel Jesus de um lado bota Richard do outro ele tem que ter um cara de área como é que ele vai jogar assim um cara de área como é que ele meteu o gol agora contra a Colômbia um cruzamento lá o Firmino de cabeça meteu o gol então pra tu ver o Firmino nem é centroavante ali de referência o Pedro já é então acho que o Pedro vai ser o futuro da seleção mas voltando ao assunto então acho que o Rogério ele também muita gente foi a favor não porque o jogador pode fazer isso ele tem que fazer mesmo mas entender o contexto o Pedro é um jogador que deu problema o Pedro não é um jogador que dá problema em treino em jogo não é disciplinado o Pedro estava no banco o Pedro não trabalha na dele tranquilo é, espera ganhar a oportunidade dele lá sabe que tem Gabigol e Bruno Henrique lá jogando aí o cara fez um bagulho no momento que a cabeça do cara pode estar é hora de acolher isso aí você até pode cobrar ele mas internamente mas tem que acolher o cara tem que acolher o cara porque tu não sabe como é que está a cabeça do cara entendeu o histórico passa você é um jogador que reclama sempre você é um jogador que está dando problema aí pule ele manda ele embora faz o que você quiser mas o Pedro cara que não dá problema nenhum tem que ser acolhido tem que ser conversado com ele porque o Pedro está satiado aí por causa da seleção então é conversar com ele cara eu acho que isso que que se resolve eu também acho já que a gente está falando de jogador assim a gente citou ainda há pouco também o Arão que vai estar fora do Defesa e Justiça o que tu acha da posição do Arão ali o Arão improvisado muita gente a gente falou também no início do bate-papo aqui o Arão está na zaga está bem está tudo mil maravilhas todo mundo se amarrando o time começou não ir bem ah é porque tirou o Arão recolou o Arão o que tu acha desse trabalho do Rogério Senna em improvisar o Arão porque está improvisando ele nunca foi zagueiro apesar de no início ter ido bem e depois qual a sua visão tu acha que está certo não dá tem algum erro tático ali que de repente prejudica o o Rogério falou na última coletiva contra o Fortaleza que o Arão não é improvisação que ele já é zagueiro ele falou isso na coletiva isso quer dizer que ele vai levar ele o ano inteiro mas ele falou mas que ele pode jogar de volante tudo vai depender como vai ficar principalmente a volta do Thiago Maia o crescimento do João que para mim é um jogador com muito potencial o João Gomes acho que tem muito para performar ainda para poder crescer o Thiago Maia tem que esperar mesmo vai ser gradual para ele poder voltar aos pouquinhos eu venho falando só bastante tempo no meu canal vai jogar 10 minutos 15 minutos para poder e aí ontem acabou que o Tanuri deu uma entrevista falando ontem na semana passada foi ontem foi ontem o Tanuri botou deu uma entrevista falando sobre isso então acho que vai ficar muito dessa forma mas o Arão ele vai na zaga porque o Rogério queria uma melhor construção de jogo saída de bola realmente melhor o Arão consegue dar um passo em vertical um passo para frente que talvez os zagueiros não consigam mas eu acho que o detalhe o Arão erra algumas vezes é normal é normal todo jogo você tem uma função nova quando você está jogando de volante você vai para tomar a bola de primeira porque se o cara passar para você ainda tem a última linha quando você está de zagueiro você já não pode ir você tem que equilibrar e ele está confundindo isso na cabeça por exemplo já aconteceu dele de primeiro e tomar nas costas no gol do Bragantino ele tinha que ter diminuído o Arthur ele foi andando para trás deixou o Arthur cruzar acabou levando e o cara então assim falta o entendimento teve um jogo contra o Fluminense que ele fez uma base o lance do pênalti em cima do Caio Paulista ele faz uma base de goleiro nunca vi isso zagueiro fazer isso mas então acho que ele tem que entender agora tem pontos positivos e pontos negativos mas eu acho que eu sempre falo lá não nossos zagueiros não são seguros nossos não sei quem não são seguros é o nosso sistema defensivo porque se você quer marcar alto se você quer marcar pressão a tua marcação ela tem que começar lá em cima e esse era o diferencial de 2019 que o time marcava alto o time pressionava o time jogava no campo ofensivo jogava e reduzia para 40 metros o campo você jogava ali pressionava a bola era tua o tempo todo e como o adversário conseguia passar era uma transição defensiva muito rápido baixava as linhas todas para depois subir de novo então o Flamengo muito compacto coordenado muito difícil de ser vazado aconteceu por isso o Flamengo fez vários gols de transição também eu falo isso direto em jogos grandes que o Flamengo roubava a bola e contra-atacava muito rápido contra o Grêmio 5x0 o primeiro gol foi assim contra o Santos aquele do Gabigol de cobertura foi uma roubada de bola do Roberto Ribeiro os jogos contra o Inter os dois jogos contra o Inter o Gabigol está pedindo o segundo jogo lá o Gabigol está pedindo o Gabigol está pedindo e tantos outros River Plate Palmeiras no 3x0 no Maracanã que o Bruno Henrique dispara pela direita a cruz arrasca até o pé de cabeça o Flamengo é muito forte em transição também então assim quando hoje o Rogério quer marcar alto quer marcar a pressão se a pressão pós-perda não funcionar se o homem da bola o portador da bola não for pressionado ele deixa que é chamada a bola descoberta e aí o que acontece o cara toma ele lançamento nas costas da minha zaga então ele vai fazer isso aí o que acontece o Flamengo não sobe muito a linha porque tem medo dessa bola porque sabe aí fica o espaço entre a minha zaga e meu meio campo aí foi consertado isso o Diego começou a andar mais pra trás e começou a ser mais o primeiro volante mesmo e melhorou nos últimos jogos quanto a do Michael quanto a do Vitinho que aí as pessoas vão falar pô tá maluco não melhorou a questão da marcação porque o Michael é intenso o Michael tem várias dificuldades pra jogar pra continuar mas ele mas ele intenso ele corre o tempo todo ele é maluco eu até brinco porque a nossa torcida mudou muito de 2019 pra cá porque o Michael é um jogador que se ele tivesse vira pro Flamengo 2018 pra trás torcida a adorar ele cara porque ele é maluco porque ele parte pra cima porque ele é igual ele vai cisco é cheio de perna faz graça pedala para recupera a bola volta pra recuperar aquele jogador de raça queremos raça que a gente sempre gritou no Maracanã se entrega porra esse é um jogador que ia cair na graça do povo ia cair só que hoje o sarrafo tá muito mais alto a torcida do Flamengo exigente qualidade e aí realmente ele tem um problema muito sério na tomada de decisão ele vai bem ele corre ele conduz a bola quando ele vai dar o passo ele dá o passo errado dá o passo de lado tudo errado parece que não tem coordenação então o que acontece é um garoto que não teve base e que realmente não consegue hoje se adaptar ao Flamengo não tem como não tem como ele pode fazer uma boa partida ele pode fazer um gol eu torço até pra isso cara porque é um garoto do bem eu também torço muito mas cara não vai não vai e é isso ele é um jogador com muita vontade ele recuperou várias bolas nesses últimos jogos ele voltava pra recuperar a bola só que isso não basta mais pra torcida não basta a torcida quer que ele faça jogada pra gol que ele dê passe que ele faça drible porque ele até fazia também no Goiás tinha alguns lances que ele fazia chegava, pedalava, decidia, metia gol coisa que ele não consegue fazer porque de repente o Goiás jogava de uma forma boa pra ele de transição pra poder ele correr igual o maluco pra favorecer o estilo de jogo dele o Flamengo não o Flamengo ele propõe o jogo os times barcam o Flamengo os times andam pra trás muita gente bota a linha de 5 pra poder jogar contra o Flamengo e aí não é característica dele ele gosta mais desse jogo aí por que o Rogério no jogo contra o Fortaleza tirou o Vitinho e não tirou ele acho que poderia tirar qualquer um dos dois porque os dois não estavam jogando nada mas talvez o Rogério tire o Vitinho que você também reclama que não é intenso porque o Vitinho tem qualidade o Vitinho só voltava a ter o tesão que o Diego tem por exemplo o Vitinho não sabe o que é tesão não é, não sabe não sabe aquilo é pô não sabe esse é mérigo né mas o mas o aí ele tira por que? porque ele sabia que ia ter um jogo de transição um jogo de contra-ataque ele aposta no Michael que até faz uma jogada no segundo tempo lá que ele sai disparando quando ele tenta cruzar pro Muniz o goleiro sai e antecipa então assim é o que a gente tem cara então eu falo assim pô, mas o Flamengo tinha que ter tinha tinha, mas será que tem dinheiro pra isso? é o Flamengo até quer um jogador de lado de campo agora um jogador que joga pelo lado ali porque sabe que necessita um elenco tá desfalcado outra coisa que todo mundo fala por que não manda o Vitinho embora? por que não manda o Michel embora? as pessoas acham que é mandar embora tem que ter algum lugar pra ir tem que ter alguém querendo comprar se você manda embora você perde dinheiro claro é? tipo assim falam manda embora né mas é por que o Flamengo não vende? porque não tem ninguém não tem proposta não tem ninguém querendo comprar se tivesse o Flamengo teria ele fala assim o Vitinho as pessoas falam não sei quanto ele ganha mas vamos botar aí que as pessoas falam que ele ganha 900 mil ou seja aí o Flamengo vai emprestar ele pagando 50% do salário então ele vai pagar quase meio milhão 450 mil pro cara jogar pro outro clube pra jogar pro outro clube é um prejuízo 450 mil talvez tenha um jogador desse clube que ninguém ganha sabe? isso não dá pra você emprestar foi um negócio que foi feito lá atrás que não deu certo ele veio com uma uma perspectiva pra substituir o Vinícius Júnior 10 milhões de euros não aconteceu ele até faz aí alguns momentos o problema do Vitinho é regularidade ele entra no jogo ele vai bem aí no outro jogo ele joga direitinho aí os outros dois, três jogos depois ele joga nada aí quando tu xinga ele pra caramba aí ele volta a jogar bem aí ele joga bem mais um jogo aí mais um jogo aí depois de novo regularidade ele é zero desculpa de acordar eu não presto não vale nada meu cabelo ainda ajuda eu não vou perder a piada pra mim ele é um jogador regular ele joga mal todo jogo pode ser pode ser pode ser pra mim ele é muito regular ele joga mal todos os jogos vinde por esse lado aí vamos concordar galera me perdoe mas comenta aí se vocês acham isso também cara mas aí vamos lá tu meio que claro você fez uma análise aí que pô deixa qualquer um a gente passa até entender um pouco mais também sobre posição de jogador mas o Arão o Rogério falou que ele é zagueiro você mas voltando isso aí porque a gente vai abordando os assuntos mas é bom essa é a pegada eu acho que é o seguinte existem jogos e jogos esse time do Flamengo e quando eu digo esse time é essa forma de jogar pode ser com o Arrascaíto com o Everton Ribeiro com o Bichael com o Vitinho mas continua porque você joga com o mesmo sistema você só muda as características do jogador se eu tiro o Everton Ribeiro bota o Vitinho aí não vão fazer o mesmo desempenho se eu tiro o Arrascaíto bota o Bichael é diferente mas o posicionamento em campo é o mesmo então o Vitinho joga no corredor que ele vem pra dentro pra jogar o entrelinhas deixa o corredor pro Matheusinho passar é assim que o Everton Ribeiro joga são características de jogadores diferentes pra o pessoal entender quando o Flamengo joga esse time é montado pra jogar com 70% de posse de bola dominar o adversário vai sofrer mais transições por isso que tem que marcar lá na frente quando você perde a bola você tem que pressionar o homem da bola pra não tomar o contra-atar foi o que errou contra o Bragantino contra o Bragantino não conseguiu teve uma bola o segundo gol vem quatro jogadores do Flamengo pra cercar o Arthur ele consegue encaixar o passe não pode e aí imediatamente a parte desse passe ter passado o que é que tem que fazer a chamada falta tática para o jogo mesmo que tomasse um cartão tem que parar o jogo porque quando você não para você volta todo desequilibrado foi o que aconteceu no gol todo mundo desequilibrado então voltando ao Arão quando o Flamengo joga dessa forma dá pra jogar o Arão com o Diego e tal acho que agora o Gerson vai sair então quem entrar já vai dar um pouco mais vai perder em qualidade um pouco mais nas características são diferentes mas vai ganhar mais intensidade seja com o João Gomes ou o Thiago Maia quando voltar vai ganhar porque são caras que jogam diferente não vão te oferecer não vão te dar o que o Gerson te dava mas vão de outra forma vão poder ajudar mas o Flamengo vai se arrumar bem ali com esses jogadores mas quando o Flamengo é atacado e quando eu digo é atacado não é em contra-ataque é quando o time adversário parte pra te atacar também foi o que o Fortaleza fez no segundo tempo o Fortaleza no primeiro tempo tentou o contra-ataque com o Pikachu e tal não conseguia no segundo tempo ele veio pra cima ele marcou alto o Flamengo ele tinha a posse de bola ele agrediu o Flamengo em posse de bola aí faz falta não só a questão do Arão na zaga faz falta dos volantes porque aí o Flamengo não tem jogador de marcação ele tem jogador de ocupação de espaço o Diego até se esforça pra poder roubar uma bola mas eles não são marcadores então o Flamengo sente muito quando é agredido o João Gomes é esse cara? o João Gomes já melhora o João Gomes por exemplo contra o Fortaleza muita gente ele marca né falou por exemplo a primeira bola dele ele deu o passo pro Gerson botou o Gerson na cara do gol o Gerson perdeu o gol depois teve uma bola que muita gente não lembra que o cara do Fortaleza poderia sair na cara do gol e ele matou a jogada tomou amarelo na entrada da área onde você falou a falta tática ele faz a falta ele até exagera mas é por causa da idade também 19 anos vai amadurecer mais e ele faz a falta então ele já apareceu em dois momentos mas ele não entrou bem não, ele já apareceu em dois momentos que ele ajudou o time uma ofensiva outra defensiva se o Gerson faz o gol 3x1 matava o jogo se ele não faz a falta de repente o cara empatava o jogo então já é um momento decisivo sabe então acho que tem jogo que pode jogar o Aaron na zaga acho que tem jogo que o Aaron tem que vir pro meio porque talvez ele seja o único volante até o Thiago Maia voltar bem seja o único volante ali que possa jogar ali até o Hugo Moura e tal tudo bem tem o Hugo Moura mas é mais novo não sei se o Rogério acho que não confia muito nos garotos não confia muito nos garotos então ele pode voltar acabou que aí eu vou deixar a pergunta aqui pra galera também se a galera comentar aí tem que puxar a galera pra comentar com a gente se a Comembol prejudicou ou ajudou o Flamengo com a questão da posição da suspensão do Aaron do Aaron porque aí vai ter que jogar vai ter que jogar com o zagueiro né o problema de jogar o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique é Castanho pergunta pra galera qual deve ser a zaga titular já nesses dois jogos sem o Aaron e aí quem você descala ali agora eu quero ver Gustavo Henrique Léo Pereira Pereira não fala eu não falei não e Bruno Vianna e Bruno Vianna quem quem você descalou vai ser o Gustavo Henrique vai ser o Gustavo Henrique vai ser o Gustavo Henrique não dando choque não Gustavo Henrique vai ser lá o zagueiraço nosso mas o Gustavo Henrique dá choque na gente também tem gente que fica com o coração cara demais a gente tem que rir né porque se for chorar com essa nossa zagueira vai ser pior cara a gente tem no nosso time também outro cara que na minha opinião vem jogando bem pra caramba que é o Mateuzinho o Isla tá servindo a seleção o Adinei voltou mas a gente sabe que será que tava bem só porque tava no Internacional será que no Flamengo ele vai porque no Internacional ele tava jogando bem pelo menos eu acho né os poucos jogos que eu vi eu vi ele mantendo uma certa regularidade ter o lateral direito hoje o Mateuzinho é pelo menos pelo menos o reserva imediato do Isla eu acho que o Isla não vai perder a vaga dele eu não sei eu acho que no primeiro momento não porque os números do Mateuzinho nesse momento eu acho que no primeiro momento não mas no decorrer pode ser pode ser né porque ele vem jogando pra caramba porque o Isla ele não saiu do time barrado ele saiu pra ir pra seleção pode falar só vou pegar uma água aqui é normalmente é normalmente ele volta na condição né ele volta na condição de titular ainda como os outros também é porque eles saíram do time pra ir pra seleção não saíram barrado mas eu acho que o Mateuzinho vem jogando muito bem vem crescendo também é um garoto que defensivamente está subindo de produção que ele tinha alguns problemas acho que o meu maior medo ainda com o Mateuzinho é que de vez em quando ele se desliga do jogo por exemplo contra o Curitiba ele deu um chute no cara lá que ele podia ser disposto se tivesse VAR por exemplo mas eu acho que ele é muito bom jogador chega muito forte na frente acho que o Isla o esquema que o Rogério propõe pro Isla atrapalha o Isla e aí tu fala mas por que que atrapalha o Isla o Isla quando chega no Flamengo cara ainda com o Domi ele vai muito bem saudoso Domi ao ponto ao ponto das pessoas falarem assim não, o Isla não cruza o Isla faz amor faz amor foi mesmo viralizou todo mundo o Isla chegava muito bem na frente mas por que? porque o Isla era um elemento surpresa então naquele jogo posicional do Domi que o Rogério também faz muito ninguém fala mais isso mas eu vou chegar nesse ponto aí o Flamengo concentrava muito o jogo pelo lado esquerdo quando a bola entrava ou no Rascaeta ou no Vitinho jogou muito tempo ali quando o Rascaeta estava machucado jogou centralizado por trás do atacante ou no Arão essa bola já entrava no Isla o Isla era um elemento surpresa ele ficava ali paradinho como ele fala na seleção do Chile quando a bola vinha ele vai igual a Flamengo ele só corre ele só corre pra caramba e aí ele chegava já em condições na linha de fundo ou na entrada da área ele fez gol fez dois gols assim deu passe pra gol e aí com o Rogério o Rogério quer aproveitar essa ofensividade dele então nesse esquema do Rogério quem dá essa amplitude essa profundidade pelo lado direito é o Isla ele tenta fazer empurrar uma linha de 5 em cima da defesa adversária se a defesa adversária não botar uma linha de 5 fica de mano fica com sobriedade numérica 5 contra 4 ele bota Michael Bruno Henrique Rodrigo Muniz Vitinho e tem o Isla então é isso que o Rogério tenta fazer com o azar só que o Isla ele já joga adiantado o Isla não é aquele cara da construção ele constrói com 3 ele constrói com Rodrigo Caio com o Arão Rodrigo Caio e Felipe Luiz quem dá essa amplitude pelo lado esquerdo é o Michael nesse momento agora estamos falando o Isla não está mas pra você entender com tal arrascaída também o arrascaída está lá às vezes ele traz o arrascaída por dentro e bota o Bruno Henrique pra jogar aberta pra poder ter aquele corredor que eu não gosto guarda o Bruno Henrique por dentro mas ele bota lá e o Isla já está lá na frente aí o Isla não pega mais essa bola em profundidade onde ele gostava de chegar que ele chegue correndo ele participa do jogo e aí você vai ver que ele tem dificuldade ele não vai conduzir a bola ele não vai pegar aquela bola assim dominada vai dar o tapa pra ele mesmo como o Leonardo Moura fazia fazia muito bem o Rafinha mesmo consegue fazer o Leonardo Moura não é mais rápido do que o Rafinha mas consegue conduzir a bola e fazer o Isla tenta o jogo apoiar o jogo de 1-2 então ele espera que você venha pra poder dar o passo pra você dar o passo pra você dar o passo pra poder ele chegar então eu acho que isso atrapalha um pouco o jogo do Isla porque ele vai pro Chile dois jogos aí três jogos que o Chile fez aí ele foi bem foi bem por que que no Flamengo ele tá oscilando eu acho que é o esquema o esquema tático acaba prejudicando ele não favorece porque pra mim não é o jogo dele esse negócio dele ficar tocando a bola e não dribla eu até brinquei que ele não dribla um cone pessoal não tô te respeitando ele não é que ele te fala o meio do futebol que ele vai pegar a bola ele não vai conduzir vai com balanço igual você falou é a jogada a gente fala na nossa área lá o toque me voe é um dois né eu vou dar e vou passar isso não é drible quer dizer isso ele faz bem ele faz bem não na verdade ele tenta fazer isso quer dizer é tenta fazer isso mas quando ele era um elemento surpresa que o jogo era concentrado de um lado e vinha pra ele ele ia muito bem então eu acho que passa o esquema mas eu acho que o Mateuzinho tem tudo pra crescer aí cara e se ele der mole aí nesse esquema o Mateuzinho vai muito melhor porque o Mateuzinho consegue fazer mais esse drible ele tem o drible ele tem essa tabela por isso que ele tá indo bem nesses jogos aí eu acho que pode acontecer já o Rodinei não o Rodinei o Rodinei é um personagem né cara o Rodinei ele joga ele é um personagem ó ele voltou agora ele foi fazer a despedida do Gerson não sei se tu viu o vídeo ele se despediu quatro vezes do Gerson eu vi quatro vezes eu podia aparecer no vídeo toda hora ele ia lá cumprimentava o Gerson daqui a pouco vinha o outro daqui a pouco voltava ele lá vinha ele de novo dava outro abraço tem que ter ali alguém pra negar cara do VT cara do VT ele quer botar o VT toda hora então ele ia lá pô chama ele pra vir aqui não pode ele vem ele vai vir vai vir amarradão ele apareceu quatro vezes no vídeo do Gerson quatro vezes se despedindo pô deve gastar muito o Gerson tu tava naquele time lá 2021, 2022 campeão do mundo campeão da liberta tava o Rodinei vai falar que tava acho que ele deu um abraço por cada ano é mas tu jogou não joguei não mas eu tava lá animando o vestiário mas isso ele é um personagem ele é ele é engraçado ele é engraçado é isso aí é inegável o pessoal adora ele lá o primeiro dia que ele voltou tava o Diego fazendo história lá com ele amarradão mas eu acho que o Mateuzinho tem tudo pra cada vez crescer mais aí acho que ainda vai ser o Isla mas se o Isla oscilar o Mateuzinho vai atropelar e ainda tem a questão da idade do Isla que se demole também 32 faz 33 esse ano mas tá correndo bem ainda tá correndo bem então o Rodinei na tua opinião tá correndo bem bem lá atrás bem por fora o Rodinei hoje é a terceira opção e vai ser a terceira opção tu acha que o Mateuzinho defende o Ip que muita gente fala muito dessa questão do Isla na parte dele defensiva ah ele vai tem gente que analisa como você falou esquema tático não favorece tem gente que fala não ele é horrível ele não sabe marcar ele não defende outras pessoas já falam que sim tem o Isla não tô fazendo um comparativo tu acha que o Mateuzinho ele é mais completo na questão no drible tu falou dá pra a gente ver claramente o Mateuzinho o Mateuzinho sempre teve problema defensivo eu tô perguntando isso pra você porque você tem um olho clínico de técnico o Mateuzinho sempre teve problema defensivo mas quando ele consegue evoluir nesse aspecto a tendência dele é crescer e ele cara como tu falou tem 20 anos tem muita coisa ainda muita coisa pra pra acontecer pra crescer pra performar então assim tem só 20 anos então é normal que ele vai dar oscilada e tal o jogador mais velho oscila porque que ele não pode oscilar é um garoto mas eu acho que aos poucos ele vai conquistar essa vaga ali pode ser mas o Isla também o Isla é horroroso aí eu falo cara o Isla chegou aqui no Flamengo chegou bem o cara não aprendeu a jogar não então é o esquema ele vai pra seleção ele vai bem e ele é um cara que jogou na Juventus jogou futebol europeu jogou fora seleção Copa do Mundo não é qualquer jogador que a gente tá falando também né cara e tu falou do negócio do Bruno Henrique que tu prefere ele qual é essa visão que você tem em relação ao Bruno Henrique eu acho que o Bruno Henrique cara é um grande jogador assim porque ele explora principalmente a velocidade dele eu acho que os pontos pontos fortes né do Bruno Henrique tá voltando a jogar melhor né velocidade e finalização né cara ele finaliza bem vai bem de cabeça e sobe muito também então ele é um jogador que ele sempre jogou pelos lados do campo porque no Flamengo ele nunca jogou quase nunca jogou só caiu algumas vezes mas jogou pela direita já no Goiás sim jogando como ponta direita em velocidade quando ele começou depois jogou né pela esquerda foi destaque em alguns times mas em 2019 no Flamengo jogando por dentro ele foi né espetacular cara outro patamar literalmente né ele que falou isso por quê? porque ali porque ele casou muito bem com o Gabigol porque na verdade o Jorge Jesus ele queria um centroavante área ele sempre jogou com centroavante área o Jorge Jesus sempre jogou assim tanto que o Flamengo tentou comprar o Pedro tentou é o Flamengo não quis vender pro Flamengo acabou depois vendeu lá pra fora mais barato que o Flamengo ia pagar por ele né depois ele até pediu quando trouxe o Marinho ele tentou um acho que um português ou um espanhol não sei tentou o Balotelli Balotelli tentou o Balotelli grande áudio do Lígia quem conhece o round do Lígia do Lígia o Sincero Balotelli então ele queria então depois ele consegue mas como não conseguiu o Flamengo não conseguiu trazer esse centroavante ele se arruma com o que ele tem olha isso eu estou falando um recorte lá de trás ele se arruma com o que ele tem com o que ele tem né porque hoje estou falando esse cara está maluco não estou falando lá atrás e aí ele casa o Bruno Henrique com o Gabigol de uma forma cara que os dois se entendem muito bem porque quando o Bruno Henrique sai pra jogar o Gabigol sai pra jogar e o Gabigol não é aquele cara de área ele vem circular ele abre na direita ele vem pelo meio ele circula o Bruno Henrique entra no facão tá sempre dentro da área ali quando o Bruno Henrique sai o Gabigol tá lá ele se aproxima ou seja sempre tem um sempre tem um né segurando a marcação o cara enfiado lá dentro é por exemplo eu falo jogo contra o Grêmio lá com o Flamengo pra mim teve dois tempos que foram os melhores na era Rogério Senn pra mim foi o segundo tempo contra o Grêmio lá no Flamengo tava perdendo de 1x0 fez 4x1 depois foi 4x2 desculpa do Jorge Jesus não já com o Rogério já com o Rogério é ah pensei que tava falando do jogo aí teve 5x0 não tô dizendo depois com o Rogério primeiro tempo segundo tempo contra o Grêmio primeiro tempo 1x0 Flamengo faz 3x1 aí o Diego Alves faz o Diego Souza faz de falta e o Isra faz 4x2 Flamengo atrapa por quê? porque o Grêmio joga com encaixe então o Gabigol saia pra circular o Kahneman vinha atrás deixava o maior buracão nas defesas o Rascaí tentava por ali e assim e acabava sobrando espaço desde o João Jesus depois com o Rogério também e contra o LDU lá na altitude esse ano primeiro tempo primoroso do Flamengo pra mim foi o melhor na era Rogério com o João Gomes jogando muito o Flamengo faz aquele 2x0 lá contra contra o LDU depois o LDU no segundo tempo empata depois o Rascaí faz de pênalti e vence mas então aí voltando sobre a questão do Bruno Henrique o Bruno Henrique cara ele vai bem por fora ele pode até ir eu acho que confiança é tudo pro jogador tu falou que ele tá melhorando agora ele melhorou depois do Palmeiras que ele pegou aquela jogada lá que ele fez aquela jogadaça e o Pedro fez o gol ele hoje ele tá mais leve ele tá conseguindo se movimentar ele tá conseguindo correr um tempo atrás ele não conseguia nem dominar a bola e tentar sair tava lento coisa que não era o Bruno Henrique e por que eu gosto do Bruno Henrique por ali? porque como eu falei ele é diário ele finaliza muito bem ele se encaixa muito bem com o Gabigol e quando pega uma defesa em linha ele sai na cara do gol o tempo todo é só acertar esse passe é só ter o tempo do passe pra ele entrar ali porque ele vai na cara do gol porque ele é muito mais rápido que os caras ele é muito rápido então eu acho que ele pode jogar do lado mas determinados jogos ou alguma situação de jogo não especificamente começar um jogo lembrando que talvez o jogo mais importante nosso ele jogou por ali que foi contra o Liverpool jogou aberto na esquerda o jogo todo justamente porque tinha o Arnold ali pra ele se bater e até pra ele ajudar também na marcação e fez uma partidasa contra o Liverpool lá o Arnold ficou sonhando com ele né? muito tempo até hoje então ele pode jogar aberto pela esquerda mas eu acho que ele rende muito mais ele é mais decisivo quando ele tá jogando por dentro é onde eu gosto mais ele jogando com outro cara na sua visão na sua visão o que que precisaria mudar pra ele jogar por dentro ali taticamente ou alguma peça então aí tu vai falar assim não, mas ele jogava ali com o Jorge Jesus mesmo o Arrascaí da Vila pra dentro não tinha muita amplitude pelo lado esquerdo uma vez ou outra profundidade com o Felipe Luiz que era muito raro subir o Felipe Luiz vinha muito mais por dentro pra fazer a construção o Rogério ele joga com esse cara dando a profundidade ele quer esses caras dando essa profundidade por isso que eu não sei eu tenho receio aí é minha opinião também não quer dizer que seja certo ou errado é minha opinião de quando tiver todo mundo de novo ele botar o Arrascaí da Vila as vezes dependendo do jogo e as vezes ele abre o Bruno Henrique pra jogar na esquerda por exemplo eu não gosto quando joga um time como que eu falei a gente foi jogar com o São Paulo São Paulo jogando com a linha de 5 botou contra a gente lá no Morumbi o último jogo olha o título ele bota o Bruno Henrique pra jogar na esquerda deixa o Gabigol encaixotado lá com um monte de zagueiro o Gabigol some do jogo não vai jogar o que ele bota ali? porque ele quer essa profundidade ele quer jogar com o Bruno Henrique em cima do lateral no caso do São Paulo mas eu não gosto acho que tem que deixar o Arrascaí da Vila como o Flamengo sempre jogou com o Bruno Henrique e o Gabigol por dentro o Everton Ribeiro e o Arrascaí tá tendo a liberdade pra flutuar pra tentar buscar o jogo entre linhas pra tentar achar esse espaço isso é o que eu gosto e que ficou desde a época do Jorge Jesus que deu muito certo acabou ficando marcado agora o Rogério talvez ele pense um pouco diferente então temos que aguardar nesse momento agora tá jogando o Michel por ali e tá jogando do jeito que ele gosta com dois caras por dentro e dois caras de velocidade dando amplitude no caso do direito quem dá é o Mateuzinho no lado esquerdo quem dá é o Michael quando o Arrascaí e o Everton Ribeiro voltar ele vai continuar tendo a direita aqui com o Isla com o Mateuzinho e a esquerda aí eu quero ver como é que ele vai fazer se ele vai jogar da forma que a gente gosta que o Arrascaí ou se ele vai abrir o Bruno Henrique na esquerda e qual o problema do Michel a gente já falou um pouquinho dele ainda há pouco aqui mas você falou nele de novo aí você falou que ele não teve base o Bruno Henrique também não teve o que que tu acha que acontece com o Michel pra torcida pegar tanto no pé dele ah então falei sobre isso cara ele o entendimento será que está faltando confiança talvez seja cognitivo não sei como eu falo ele vai correndo com a bola aí ele dá um espaço aquilo que você falou dele no Goiás é interessante porque acho que o time favorecia muito mais a ele e é que ele tem que se adaptar você joga sem a bola você joga pra contra-ataque você arma teu time pra isso então ele fica ali armado pra isso quando você rouba a bola você procura logo ele já bota a bola nele bota pra ele correr lá que ele vai correr é isso que ele faz quando você vem pro Flamengo Flamengo não joga assim eu até uma coisa que eu questiono porque que o Flamengo vencendo 2x1 o Bragantino não dá a bola pro Bragantino um pouquinho anda um pouquinho pra trás mas isso não é característico do Flamengo mas numa situação de jogo você tá com o elenco reduzido você tá com uma sequência de jogos contra um adversário difícil que hoje lidera o campeonato brasileiro porque que você não o antigo que eles estão usando quando você dá a bola pra eles e vamos transitar vamos fazer o jogo de contra-ataque nós tínhamos Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Muniz não dá pra gente fazer uma transição forte contra eles o Vitinho tava será que avisaram pra ele que eles estavam nesse jogo? não, o Vitinho tava o Vitinho tava nesse jogo nesse jogo até quem saiu foi o foi o o Michael e o Vitinho ficou até o final não, eu tô dizendo o Vitinho tava eu tô dizendo será que ele sabe que ele estava? porque na minha visão às vezes ele tá jogando ali mas nem eles sabem que ele tá em campo contra o América o Flamengo fez um gol de contra-ataque uma transição muito rápida o Vitinho rouba a bola lá na entrada da área puxa o contra-ataque dá no Bruno Henrique ele devolve nele e ele bota o Bruno Henrique na cara do gol é, eu tô zoando porque eu pego muito no pé dele mas ele ele deu uma leve melhorada até a galera tem pegado mais no pé do Michel do que o do próprio Vitinho exatamente por que que por que que não fazer ele? por que que não dar a bola pro adversário? você já tá com a vantagem só assim pô, o Castelho quer começar o jogo de forma reativa não é reativa é um bloco médio ali intermediário tu começa a marcar e tal não, não quero acho que o Flamengo tem que continuar jogando da mesma forma propositivo tendo a bola atacando mas tu tá com a vantagem porque uma coisa é o seguinte cara, quando tu tá com o teu time principal que já é melhor que os outros quando o teu time bota um ou dois de vantagem se você quiser poupar teus jogadores e continuar com uma intensidade você tem um banco você tem o João Gomes você tem o Pedro você tem o Vitinho você tem o Michael que não são da mesma qualidade mas aí vão correr ali um pouquinho vão dar intensidade vai cair o nível a qualidade técnica mas eles vão poder botar tu continua podendo marcar alto lá e pressionar mas e quando você não tem e quando você não usa contra o Bragantino que ele só usou uma substituição que ele colocou que foi onde a galera pegou no pé cobrou que ele colocou quem foi agora que entrou? contra o Bragantino também me falhou a memória agora eu saí agora mas ele não botou o João Gomes ele não botou foi onde o pessoal ficou cobrando o tempo todo porque não mexeu e aí ele não ele só tirou o Michael e botou alguém agora que não estou ah o Max botou o Max botou o Max na esquerda lá uma função que ele também não joga então acho que às vezes para o Rogério falta leitura de jogo quando as pessoas falam assim não o Flamengo não tem um padrão de jogo não tem um esquema eu falo não não calma aí aí também não então eu lá no meu canal que tem muito de análise tática eu boto lá o Campinho explico bem como o Flamengo joga bem didático posicionado e tal posicionado do jeito que você fala dá para a gente entender legal fica bem desenhado mas você botando na tela ali bota o Campinho fica bem mais tranquilo lá eu explico bem isso o pessoal consegue visualizar o que você está falando então o que eu reclamo do Rogério eu reclamo hoje do Rogério eu reclamo de não ter uma variação de jogo quando você acabei de falar isso aí que massa você está ganhando você pode muito bem baixar um pouquinho ali dar a bola para o adversário e contra-atacar já que você tem caras para isso e você não tem troca você tem poucas trocas então você pode fazer isso e uma outra situação é a questão da leitura de jogo quando o treinador adversário muda alguma coisa taticamente do jogo aí ele bota mais um atacante aí ele abre um cara pela esquerda ele bota mais um zagueiro ele bota mais um lateral qualquer coisa que mude o jogo taticamente ele demora demais para reagir você tem que se adaptar também ele demora demais para entender o que está acontecendo e isso eu falo abertamente falo no meu canal todo dia falo para ele se precisar eu acho que ele tem ele é um promissor acho que ele é um treinador promissor por isso que quando a gente fala assim ah mas ele não está pronto o Flamengo então aí sim pode até ser pode até ser mas que ele não tenha condições de ser um treinador não isso aí eu não eu não acho não eu acho que o Flamengo joga porque assim cara é só a gente analisar aquele o que eu falo no meu canal é só a gente analisar a gente como falei no começo lá a gente está jogando desfalcado a gente joga com nossos melhores jogadores estão na seleção e a gente continua criando chance indo para cima do adversário perdendo gols não é aquele arame liso que é com a bola não ataca não o Flamengo cria chuta então a gente não pode falar que está tudo horroroso é isso que tem que falar não está tudo horrível sabe agora algumas coisas precisam melhorar sim principalmente na sua transição defensiva seu sistema defensivo se a sua marcação não está bem lá na frente anda para trás irmão porque tu não pode deixar teu zagueiro exposto porque até o Rodrigo Caio que é o nosso melhor zagueiro ninguém discute isso ele fez um pênalti contra o Palmeiras lá no Rony por quê? porque estava sozinho com o Rony porque foi um time todo aberto perdeu a bola botou de mano para ele ele faz um pênalti bobo também segurando mas faz qualquer zagueiro exposto com o atacante ele vai ter dificuldade você tem que ter por isso que eu creio o time do Jorge Jesus e as pessoas falam assim não, mas Caixão tem que esquecer o time do Jorge Jesus eu falo não, não não tem que esquecer nada você pode não se comparar o tempo todo ali mas você esquecer não você tem que pegar os pontos positivos e o que deu errado depois o que deu errado com o Domi o que deu errado com o próprio Rogério o que teve alguma coisa de errado lá com o Jorge Jesus que ele errou também na final do Mundial quando ele tira a Rascaeta é Vitor Ribeiro e Gerson ele tirou os 3,5 na final do Mundial ele tentou uma coisa que não deu certo você tem que pegar o que deu de certo ali para você tentar reproduzir aquilo você não vai imitar porque você não tem não tem como eu posso botar um esquema tático que você pode botar a mesma coisa que o meu esquema mas o que eu passo para o jogador o que eu faço para o apoder vai ser diferente as minhas ideias são diferentes da sua então desenho dentro de campo a gente pode botar o mesmo o mesmo então a gente fala assim só botar o time do Jorge Jesus mas como é só botar o time do Jorge Jesus posicionamento então beleza vamos botar o posicionamento mas e os outros ali e eu jogando as coordenadas daqui a pouco os caras botam assim e pulam uma casa os caras não entendem porque que é isso pulam uma casa naquela época naquela época tinha pulam uma casa é exatamente tem tudo tudo coordenado tudo coordenado para a tua zaga sair para a tua zaga jogar em linha repetição repetição pode ver que no começo estava o Jorge Jesus falando que tomou o gol porque errou a linha de impedimento contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil ele tomou foi para o Espírito depois mas tomou aquele gol porque o Rafinha saiu para marcar o Léo Duarte fica era o Léo Duarte ele na época era o Léo Duarte depois contra o Bahia tem 3x0 o Túlio dando condição o Gilberto faz o gol que erra a linha de impedimento depois não errava mais por quê? porque repetição 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 isso tinha um movimento coordenado nem que você para entender lá a bola está descoberta não sei o que vamos andar para trás a bola está coberta vamos subir a hora de subir antecipar isso tudo é trabalhado isso tudo é treinado é o que você falou não adianta botar o mesmo esquema tático tem peças diferentes mas você pode aproveitar o que tinha de bom claro o Léo Duarte fala que em 20 dias de Jorge Jesus ele escutou tanta coisa que ele nunca tinha aprendido em 20 anos de carreira Léo Pereira Léo Duarte Léo Duarte antes dele sair ele trabalhou 20 dias ali de treinamento ele foi vendido para o Milan ele deu essa entrevista pode puxar no Google ele falou assim em pouco tempo com o Jorge Jesus aqui eu aprendi que eu nunca tinha aprendido era um zagueiro que era para ter ficado no Flamengo eu acho talvez foi bem vendido também é foi bem vendido mas vieram dois que primeiro veio o Pablo Mari não não estou falando Léo Pereira e Gustavo Henrique o que é a sua dupla de zaga todo mundo bem fisicamente sem problema com nada dupla de zaga alguns jogos hoje Arão e Rodrigo Caio quando não tiver quando eu achar que eu tenho que botar o Arão na volança porque eu vou ser agredido também eu quero dar mais consistência eu jogo com Gustavo Henrique hoje Gustavo Henrique e Rodrigo Caio e Rodrigo Caio Rodrigo Caio é titularíssimo faz o que com o Arão? o Arão bota para a volante e o Diego? joga com ele e o Maia não? e o Gerson o Maia tem que voltar ainda você já está contando sabe o que eu estou falando? olha só você já está voltando sim, sim eu estou contando com a possibilidade mas olha só mas lembra que eu falei eu acho que tem jogos e jogos acho que tem jogo tá, então vamos lá os dois cabeças diárias a gente tinha Diego e Gerson Gerson foi embora Gerson foi embora tem jogo tem jogo que eu posso jogar com Diego e João Gomes tem jogo que eu preciso jogar com o Arão e mais um deles dois na minha opinião tá, mas você você tem que ter dois titulares ali por mais que você vá mudar conforme não, porque olha só foi o que eu falei pra você se eu vou pegar um adversário que vai me contra-atacar né vai jogar um jogo de contra-ataque pra mim eu tenho posse de bola então eu preciso ter os jogadores com mais qualidade posse de passe de domínio de tudo e eu vou ter mais velocidade também quando eu for contra-atacar teve uma bola agora contra o Curitiba o Ribamar ganhou na corrida do Rodrigo Caio e o Arão chegou na cobertura Ribamar 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 então pra tu ver a velocidade é importante agora quando você vai jogar um jogo que você vai atacar mas você vai ser atacado repito o cara vai ter a posse de bola o cara vai brigar contigo pra ter a posse de bola junto contigo e ele vai te atacar aí eu gostaria de ter o Arão na zaga eu não tô contando o Thiago Maia por enquanto eu vou Arão na volância e vou botar mais um zagueiro de repente o cara que é muito forte na bola aérea eu vou ter mais um zagueiro então tudo depende porque é o seguinte você tem a sua forma de jogar mas às vezes você precisa também avaliar o que o adversário tá fazendo sim mas é é isso eu vou aceitar tipo assim tu é mais a favor então do Rodizio não olha só preste atenção não é Rodizio porque o Rodizio é o seguinte um jogo joga aí outro jogo joga você então foi não falei isso então foi quase o que eu entendi se um jogo então vou botar de novo explica de novo vou botar de novo jogos que o Flamengo vai atacar e o time vai ser reativo contra a gente eu posso ter tranquilamente o Arão na zaga e ter uma queima leve com o Diego e com o João Gomes por exemplo o Gerson saiu e com o João Gomes mas se eu pegar um adversário que ele vai disputar a posse de bola comigo que ele vai me atacar também então por exemplo você vai enfrentar o Atlético Mineiro tu acha que o Atlético Mineiro vai ficar sem a bola pra jogar contra a gente tu acha que eles também não vão querer ter a bola tá entendendo então de repente eu equilibro mais o meu time eu vou ter eu vou ter o Arão de volante pode ser Arão de Diego pode ser Arão de João Gomes importa Arão de Diego e eu vou ter uma zaga lá por que isso porque eu preciso né ter mais um pouco talvez de pegada no meio de campo talvez eu preciso disso porque quando eu sou atacado eu não tenho jogador pra tentar roubar uma bola mas assim quando eu te falando isso tudo passa pela linha de frente também como te ajuda a marcar só que nada disso adianta se o cara não tem leitura de jogo o Rogério Ceni mas aí o Rogério Ceni o Rogério Ceni acha que pode jogar com Arão e com Diego e mais um no meio de campo sabe o que eu acho por isso que eu perguntei muito da sua dupla de zaga cabeça de área a gente perdeu o Gerson agora Thiago Maia como a gente falou tá voltando ainda a gente não pode dizer ah ele vai voltar ali pra ocupar a vaga o primeiro torço pra que ele recupere o futebol dele verdade esse é o primeiro ponto que ele recupere o futebol dele e aí se ele recuperar o futebol dele ele vai ser titular absoluto tranquilo porque ele é muito muito bom jogador ele é bom jogador pra caramba sabe por que eu falo isso porque eu tenho coisa da minha cabeça pode ser é só da minha cabeça o Rogério Ceni colocou o Arão na zaga porque ele tinha que botar o Ribas Diego Ribas como titular isso é coisa da minha cabeça pode ser um exemplo na minha visão ele não tinha como barrar o Willi Arão porque a torcida fala porra como barra o Arão ele não é o supra suma mas ele tava bem não tava mal pra sair ele tinha que arrumar a verdade é essa ele tinha que arrumar um jeito do Diego Ribas jogar e ele acabou tendo que recuar o Arão que de certa forma beleza então agora ele pode mudar isso né então agora ele pode trazer o Arão pra volância é o que eu tô te falando mas aí será que ele vai ter na minha aí eu vou falar com o meu pensamento eu responsável pelo que eu falo ele não vai ter peito pra barrar o Diego Ribas o Roderick ele não vai ter peito pra barrar mas hoje você barraria o Diego? é o que eu tô te falando se eu falar pra você hoje meu meio campo seria fulano e ciclano aí eu vou te falar se eu barraria ou não minha visão se o Thiago Maia voltar jogando o futebol que quando ele se machucou ele estava jogando eu acho que ele pode muito bem jogar de segundo volante e o Diego Ribas de primeiro só que o meu primeiro volante seria o Willian Arão aí eu teria a outra zaga botaria Rodrigo Caio Léo Pereira bem ou então Rodrigo Caio e Gustavo Rico com o Thiago Maia jogando pelo menos o que ele estava jogando quando se machucou o Thiago Maia pelo menos mais um mês um mês e meio pelo menos sim mas eu não estou dizendo pra agora mas o que eu estou dizendo é o seguinte é que eu faria porque sou muito fã gosto muito do Diego Ribas torci muito pro Flamengo ter aquele ano de ouro que teve em 2019 até pra coroar até lembrar pra galera aí Diego Ribas está completando cinco anos daqui um mês mais ou menos cinco cinco anos cinco cinco anos de Flamengo eu torci muito porque ele sofreu muito foi muito criticado e eu eu senti um incômodo assim pô será que o Diego Ribas vai passar pelo Flamengo e não vai marcar o nome dele com títulos e eu torci muito sou muito fã mas o Flamengo com o Thiago Maia jogando bem não vou comparar ele com o Gerson mas jogando bem pra tomar conta daquela posição tomar conta da camisa oito eu botaria o Arão de primeiro volante só que eu acho que o Rogério Senne ele não vai barrar ele não barra Everton Ribeiro ele não barra Diego Ribas a gente sabe só porque tem um negócio que aqui no Brasil tem muito que a gente qual o time titular o time titular é esse esse e esse é o que eu estou te cobrando quando na verdade quando na verdade você precisa do elenco a gente tem 15 16 17 jogadores que vão estar jogando o tempo todo mas você concorda que você tem que ter um padrão de jogo ali e os jogadores mas então aí é que eu vou te falar por isso que eu falo isso o Flamengo hoje joga com um time um pouco diferente do seu meio campo pra frente com o mesmo padrão todo mundo joga da mesma forma eu vou te falando uma coisa é característica se eu vou jogar jogando na mesma posição com você você vai fazer uma função talvez diferente da minha mas taticamente falando característica de dois jogadores mas eu posso jogar na mesma posição com você a gente pode ser um volante nós dois aqui eu não jogo mais mas eu só vou dar um exemplo então você é um volante você pode ser um volante mais de marcação eu posso ser um volante mais passador que sai mais entendeu dá mais espaço a gente pode jogar na mesma função como assim tem não tem vários volantes tem um caráter diferente então vai mas o Flamengo hoje tem a forma de jogar desenhado é a mesma formação tanto que ele joga com o Vitinho na mesma posição do Everton Ribeiro o lateral fazendo a mesma coisa os atacantes todo mundo na mesma forma o Vitinho joga eu vou brincar de novo tu tá com problema a galera sabe que eu pego no pé do Vitinho cara eu quero que o Vitinho entre em campo às vezes ele esquece mas eu tô falando taticamente do jogo e não provavelmente do jogador de posição só que dizer que é o mesmo desenho se você colocar lá a distribuição em campo é a mesma com que ele joga a diferença passa a ser como já expliquei a questão quando tá o Arrascaeta ele vem muito pra dentro quando tá o Michael ele vai pro fundo entendeu? bela comparação a galera vai pegar não eu tô assim mais uma vez eu não vou não estou comparando o Arrascaeta é genial o Michael é o Michael é o Michael gente boa parceiro o que eu tô dizendo a gente torce pra que ele tô dizendo a distribuição em campo eu não vou deixar de novo não venha com essa não venha com essa vou criar a primeira polêmica aqui ele velta o canal rubro negro pilhado esse ah posso ter que abrir o olho com ele cara então vamos lá de novo todo o time bem todo mundo jogando ali o que pode render você então a zaga você já falou que jogo sim jogo não poderia mexer ou não falei nada disso para de falar conforme o jogo você pode usar um ou outro não quer dizer que seja um jogo sim e outro não isso aí veio da minha cabeça e na volância é a mesma coisa vai depender do jogo você poderia usar até mesmo o Arão tirando o meu zaga isso na minha opinião acho que dá para você ver como o adversário está jogando ou então que você comece de uma forma acho que no meio do jogo você mude conforme o adversário mude também são só a questão de opiniões também eu não sei se o Rogério vai mudar eu não sei eu não sei eu não sei mas eu tenho quase certeza mas eu não sei eu não sei se ele vai mudar eu acho que eu tenho quase certeza a gente está falando aqui como a gente analisa né cara é como a gente eu quero saber da sua visão como a gente analisa agora o Rogério tem lá a forma dele de jogar como já falei no meu Instagram eu expliquei o que ele busca se vai dar certo ou não irmão aí ele que seja responsável e nessa visão ele ganha muito para poder fazer isso aí muito bem ganha muito bem a gente está aqui debatendo mas a gente está ganhando quase nada em vista do que ele ganha nada cara e nesse na tua visão o Diego Ribas ele rende mais de primeiro ou de segundo? ah cara eu acho assim ele está se reinventando vai depender muito do jogo ele está se reinventando ele jogava desde 2019 já de segundo volante ele era o reserva do Gerson né com o Jorge Jesus agora ele começou a jogar de primeiro volante e quando estava aquele espaço que eles ocupavam o mesmo espaço o Diego e Gerson mais adiantado o Diego começou a ficar muito mais de primeiro volante se você reparar foi contra o foi Curitiba eu faço uma live no 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 Instagram todo intervalo de jogo faço com eu e Deco né a gente faz uma live no Instagram ah no Bruno o Deco que está me devendo é manda o zap para ele ah vamos ver Deco a gente faz uma live vai fugir não a gente faz uma live no Instagram todo todo jogo no intervalo então a gente vai analisando isso teve um jogo agora que foi contra o Curitiba contra o América que o Gerson estava jogando quase que uma linha de quatro meias assim Mateuzinho Vitinho Gerson e Michael com o Diego Ribas por trás assim né na primeira volante então tudo depende como também está o adversário o Diego hoje joga muito mais de primeiro volante na frente da zaga realmente para não deixar aquele espaçamento né que tinha entre as linhas do que propriamente atacar ele quase não pisa na área pode ver aí que ele quase não está entrando na área mas ele está mais ali ocupando espaço porque marcar marcar mesmo ele não é esse cara né ou é eu acho que no primeiro tempo ele vai bem depois ele vai cansando por isso é a idade sequência de jogos aí é onde você precisa usar e aí foi onde eu te falei também que tu está falando mas quando você deu teu time titular um pouco atrás aqui eu falei da sequência que o Flamengo tem o Flamengo hoje está em três frentes ainda né e a gente espera e a gente vai conseguir chegar no final dessas três frentes a gente espera que continue isso três você não consegue jogar o mesmo as três competições com o mesmo time cara não consegue não consegue só que aí tem que pegar o que o Jorge Jesus trouxe para cá e aprende porque o Jorge Jesus não poupava não é verdade isso só que o Jorge Jesus não poupava os onze mas todo jogo ele tirava dois três às vezes no máximo quatro ele mudava foi assim que René jogava foi assim que Lucas Silva começou jogando titular Rodolfo jogava Pires da Mota chegou tantos outros jogavam Rodolfo Pires é jogavam jogavam só que o único jogo que ele poupou realmente que ele poupou foi contra o São Paulo foi 0x0 no Maracanã estreia do Diniz no São Paulo que ele poupou o Rafinha Felipe Luiz e mais dois e aí ele viu opa calma aí não dá para poupar também assim não mas todo jogo tinha cartão tinha suspensão tinha contusão ele sempre ia tirando dois três ele intercalava uma peça nesse jogo no outro jogo exatamente quem jogou esse jogo ficava de fora no próximo e tu ia rodando o elenco o time titular que a gente sabe na ponta da língua que qualquer um sabe escalar só jogou oito vezes aquele ano juntos é só oito só oito eu não sabia dessa olha que eu acho só oito quem sabia comenta aí só oito só oito você jogou contra no brasileiro o campeonato brasileiro só três jogos três jogos só de oito só três no brasileiro três no brasileiro Flamengo e Santos 1x0 gol do Gabigol aquele de cobertura golaço Flamengo e Palmeiras 3x0 Flamengo e Flamengo e Flamengo Internacional que o Guerreiro foi expulso que ele foi 3x1 Maracanã Guerreiro foi expulso o brasileiro isso não foi naquela Libertadores só esses três jogos só esses três jogos a base jogou mais alguns jogos mas os onze que do Diego Alves só jogaram oito jogos aí jogou os dois jogos contra o Grêmio na Libertadores 1x1 e 5x0 quando você falou do Grêmio ainda pouco eu achei que você estava se referindo nesse jogo porque foi 1x1 lá e a gente foi agafado aí depois sim mas falando brasileiro depois que eu entendi em 2020 1x1 aqui foi 4x2 lá aí jogou os dois jogos contra o Grêmio a final contra o River a semifinal contra o Al-Ilau e a final contra o Liverpool que se a gente tivesse o Pedro nessa final que o Jair Jesus pediu mais próximo por exemplo o primeiro jogo que o Gerson jogou de volante foi contra o Internacional no jogo de volta no Beira Rio que eu nunca mais esqueço que eu venho pra minha mulher e falei assim pô esse português é peitudo hein pô vai jogar contra o Internacional lá dentro 2x0 de vantagem pô e vai botar o time ofensivo pô e dali o Flamengo amassou o Inter no primeiro tempo perdeu o gol demais o Gabigol perdeu o gol com um minuto depois perdeu tu nos acréscimo e tal aí tomamos o gol de cabeça no final foi aquele famoso o Gabigol tá pedindo o Gabigol tá pedindo então foi o primeiro jogo no jogo de ida no Maracanã eu estava no Maracanã 2x0 Flamengo e Internacional dois gols do Bruno Henrique o Gerson tava jogando pela direita tanto que o Gerson que fala jogada com o Bruno Henrique porque que toca assim o gol do Bruno Henrique dentro da área que a bola sobra pro Gerson então pra tu ver oito jogos apenas então o Jorge Jesus também que fazia o que ele não fazia é igual o Renato faz fazia no Grêmio igual os caras falam tirar os onze tira todo mundo e bota outro time pra jogar não isso ele não fazia e não fez nem depois de ter ganho contra o contra aquele último penúltimo jogo no Maracanã que foi contra foi contra quem a gente ganhou de 4x1 não vou lembrar agora quem foi mas jogou com um monte também de jogador mas nem jogou jogou titular também o Bruno Henrique meteu dois gols nesse jogo aí foi 4x1 não vou lembrar contra quem galera bota um comentário quem tiver aí ajuda a gente a ir e depois contra o Santos jogou pro time titular que foi aqui mas aí o time com o freio de mão puxado depois a viagem tinha a viagem reto final com o brasileiro aquela coisa toda foi a última rodada prato cheio pra imprensa falar olha aí o cara perdeu o jogo tá zero com 90 pontos na frente mas o 4x0 beleza então poupar não é poupar é você tirar alguns jogadores ali que ou que são mais velhos ou que estão com risco de se pesquisar eu lembro que ele fez muito isso com o Felipe Luiz até porque pra tentar dar ritmo ele conseguir pegar o ritmo dele acabou por pano o Felipe Luiz tem 36 anos jogadoraço jogadoraço então acho que daria pra ele jogar pelo meio aí mais um tempinho Felipe cara muita gente me pergunta isso tem uma inteligência mas eu acho que ele faz muito bem ali a lateral e ele faz essa construção por dentro acho que no meio ele ia ter talvez um pouco menos de espaço pra jogar acho que ele se sente bem ali acho que ele não vai mudar dali não eu acho outro dia eu comentei numa live no meu canal que Felipe Luiz tá com a idade avançada daqui a pouco ele vai encerrar a carreira dele eu acho que vai ser um ganho pra gente depois que ele encerrar ele tá muito bem na lateral mas eu tô vendo ele como um técnico do Flamengo futuramente que a gente vai a despedida do Gerson agora eles falaram ele e o Diego ali meu irmão eles falaram isso aí eu já tô sonhando com isso e ele tem essa vontade sim de se ver eu acho que já vem conversando é estudioso acho que já vem conversando com o Flamengo de repente não sei se assume logo o profissional mas pode de repente assumir aí a base mas eu levo fé também cara eu apoio porque ele é muito inteligente porque ele é um cara que estuda ele anotou todos os treinamentos lá do Jorge Jesus ele é um cara que tá se preparando trabalhou de dentro perto com o Jorge Jesus sabe faz uma boa leitura de jogo por acaso aqui nesse estúdio aqui eu lembro do ah foi do 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 Barroca o Barroca falou entregou o Felipe Luiz entregou não contou que falou aqui muito semelhante não mas é a galera sabe a galera do Charla inclusive mandou um abraço pro Bruno pro Betão pro Catarelli Beto Beto Júnior tem o Matheus Emanuel no esporte isso aí toda rapaziada a galera toda e o Barroca falou aquilo o Barroca tava sentado aí onde você tá ele fez toda a cadeira pra mim abraço também grande Barroca um grande trabalho também no Atlético eu vi muito treino eu vi muito treino do Barroca quando eu trabalhei no Botafogo lá ele no Sub-20 eu era lá do Sub-12 dá uma olhada no treino do Barroca lá no Sub-20 e e é isso cara eu tava falando do Felipe Luiz ele falando do Felipe Luiz que mudou o jogo da leitura de jogo esse vídeo viralizou viralizou foi então pra você ver a diferença eu levo muita fé que ele vai se tornar um treinador e vai dar alegria pra gente aproveitando que o Gerson vai jogar com ele o Gerson vai voltar vai voltar pra gente treinar você cara tu falou ainda pouco tu citou o nome do Renato aí eu tô doido pra puxar o polêmico tem o Augusto? não o Renato Gaúcho o Gaúcho o Gaúcho por que o Renato Gaúcho não virou treinador do Flamengo em 2021? é isso mesmo galera que eu falei 2021 por que? é porque ele tava na final da Copa do Brasil ninguém vai admitir isso então já passou admitir ninguém vai ninguém vai porque não contou mas embaixo de rolar o Renato Gaúcho seria o treinador vamos começar pela parte certa o Renato Gaúcho ser treinador alguém teria que sair Rogério Senni só ia até o final do Brasileiro sairia depois do Brasileiro mas pra entrar do Renato só como o Renato chegou na final da Copa do Brasil então era só em março a final da Copa do Brasil e aí os caras queriam imediatamente e aí pintou o Rogério campeão brasileiro é mais difícil você tirar quando é campeão mal bem fechado com os jogadores ou pelo menos uma parte desses jogadores que são os principais do elenco e falta de opção porque a opção não tinha qual seria? treinadores aí que poderiam vir pra cá estrangeiros que eu gostaria de ver estão empregados e o euro muito caro então nesse momento não estaria e teria a questão do Renato eu falei lá o pessoal não Renato não estou falando que eu quero o Renato estou falando de formação do Renato acabou que o Renato lá que é questão de só em março e aí ficou por isso mesmo ninguém falou nada foi bastidores e o Senna continuou acabou continuando no Flamengo o Senna é o Senna continua agora voltou forte aí de novo a questão do Renato Gaúcho a gente não sabe e como eu falei isso aqui vai estar depois do jogo a gente não sabe o que está acontecendo então se já aconteceu alguma coisa você ignora é comenta aí que a gente vai saber quem é o melhor treinador na sua opinião na sua visão Renato ou Senna 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 se você fosse o homem da canetada seria o Senna Senna porque eu posso porque é o seguinte cara eu estou falando só depende do que você está falando eu estou falando de um corte aqui no thumbnail o Senna é melhor do que Renato Gaúcho não perguntando assim na sua visão mesmo se eu falar se eu falar para você assim porque eu acho que tem pós e contra como eu analiso o jogo taticamente eu acho que a gente demorou muito aqui no Brasil a entender do jogo taticamente a buscar isso a questão de treinamento a forma de jogar ofensivamente uma marcação alta e muita gente não aproveitou a vinda do Jorge Jesus para cá porque ele revolucionou o futebol aqui brasileiro foi aí os caras falam assim ah o Jorge Jesus revolucionou ele pode não ter ensinado nada novo mas a partir do momento que ele botou em campo uma coisa que ninguém fazia é entender ele isso aí porque não adianta vir o Luxemburgo e falar assim não isso aí eu já fazia lá em 90 porque que em 2000 ele não continuou fazendo então é emocionante o Luxemburgo sempre fala isso não porque em 90 lá eu fiz muito isso foi um grande treinador o Luxemburgo grande treinador para a sua geração geração passa como tivemos mais treinadores mais para trás vai passando vai se atualizando e aí você ah mas o Jorge Jesus não é na Europa irmão eu estou no Brasil estou no Brasil aqui no Brasil ele sobrou sobrou literalmente um cara aí no Fortaleza fazendo um bom trabalho também o Juan Pablo Voivoda está fazendo um bom trabalho fala pra caraca na beira do campo promissor também não está pronto ainda promissor mas aí você bota o cara não repete escalação o cara muda a escalação então já seria uma coisa diferente a gente já perde ele aqui seria uma coisa diferente porque o Flamengo não está acostumado quando teve rodízio lá na Rodízio o Dom era rodízio de pizza não tinha essa situação mas cara o Sene hoje ele taticamente pra mim ele é melhor que o Rogério o Rogério avaliando pra mim o Rogério o Rogério é um bom gestor de grupo porque ele é boleirão ele é boleirão então ele fecha com jogador jogador ele fecha com ele ele aposta ele presenteia carro os outros se o cara fizer gol no rachão no rachão 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 é coisa antiga pra você ver então ele é um bom treinador se ele chegasse hoje no Flamengo ou ele vê eu não ia gostar mas eu ia apoiar como eu sempre faço eu sou Flamengo e vou continuar se ele chegasse hoje no Flamengo ele teria que ser muito mais um treinador de fechar com a galera e deixar o time jogar do que ele tentar implementar algumas coisas eu não gosto da forma que ele jogava no Grêmio ele faz uma marcação individual no escanteio que eu acho que já é antigo eu não gosto ele faz uma marcação de encaixe que é perseguição então aquilo que eu falei onde o Gabigol vai o Karima vai atrás e abre espaço nas armas pra poder o Karima filtrar e foi assim que o Flamengo deitou e rolou contra o Grêmio mais de uma vez ele gosta de jogar com pontas também abertas acho que o Flamengo joga muito melhor com os dois por dentro o Bruno Henrique e o Gabigol com o Raja Caete então ele teria que mudar então ele teria que mudar de alguma forma que ele fecharia com os caras isso aí é fato já tem com os caras mas taticamente falando eu acho que ele não tem nada a oferecer taticamente nada pra oferecer pro time na minha opinião Bruno Castanha fala que o Renato Gaúcho está ultrapassado aí está gravado não adianta consultar não não é questão de ser ultrapassado é questão de que é o seguinte o Renato é aquele cara não vai no curso vai pra praia pra que que eu já sei o que fazer o Renato é boleiro o Renato é boleiro literalmente e ele consegue bem assim no time porque os jogadores fecham com ele correm por ele compra o papo dele compra a ideia dele mas taticamente falando eu não acredito no que o Renato poderia acrescentar ao Flamengo eu acho um retrocesso eu não acho que seria uma boa aí tu fala mas o Sene o Sene eu acho que ele precisa evoluir em algumas situações como eu já falei eu acho que ele vai mal em entrevista a maioria das vezes eu falo muito isso eu acho que a leitura de jogo dele da PECA eu acho que ele tem problema pra consertar o sistema defensivo num todo e tal de grupo de ter aquela e agora o caso do Pedro foi bem em relação a isso eu acho que gestor de grupo acho que ele deixa a desejar mas ele taticamente ele conseguiu dar um padrão pro time demorou mas conseguiu é como eu falei pra sair tu era a favor de sair o Rogério? sim caso viesse por exemplo alguns nomes que o Jorge Jesus de volta é viúva meu irmão tem que gostar do que deu certo do que é bom então eu gosto do Jorge Jesus eu gosto do Carlos Carvalhal gostaria de ver o Carvalhal aqui acho que ele faz um bom trabalho seria um treinador também aqui que ia ser diferente aqui no Brasil o Leonardo Jardim também é bom jogador um bom treinador agora foi pra um time lá da Arábia não sei de onde ele foi mas muito caro e tem alguns nomes aí se você pesquisar mais que também não é minha função minha função lá de quem trabalha Flamengo é remunerado pra isso muito bem remunerado de você buscar tem outros treinadores o Nuno Espírito Santo tem vários treinadores aí portugueses mas tem de outros treinos nem de outros também é só você é porque eu vejo também uma coisa compatível não vou falar assim Guardiola, Clop porque não foi o fim tô falando de uma coisa que poderia acontecer porque o Jorge Jesus veio pra cá o Carlos Cavalho só não veio por causa da pandemia e depois ele falou pô, não me arrependi não teve Flamengo e tal mas por causa da pandemia e agora ele tem contrato com o Braga lá acho que se ele não for dali pra um time maior pra Premier League e tal e mudar de patamar assim porque aí fica financeiramente inviável não trazer eu acho que é um cara que pode estar no Flamengo aí brevemente aí ele pode dirigir o Flamengo se ele continuar assim por Portugal se ele não der aquele salto na carreira porque ele é bom ele é bom aproveitar que você falou cara, tu falou tanto técnico bom aí o Flamengo podia olhar realmente pra um deles aí mas acho que financeiramente hoje tá difícil tá difícil agora você falou uma coisa aí que eu sempre falo aqui no canal a galera que me acompanha aqui sabe o Rogério Senne peca nas entrevistas na minha opinião eu assisto vejo por a gente tem dever ou obrigação até pra gente estar inteirado o que tá acontecendo lá também pra ajudar a passar um pouco pra galera mas ele peca muito às vezes ele tem coisas que não tô nem citando a questão do Pedro tem coisas que ele fala ali que não precisava bater de frente com a torcedora depois do jogo contra o Fortaleza ele falou que o Flamengo empatou porque ele ficou três anos lá no Fortaleza e o sistema defensivo era bom todo mundo fez regula no Fortaleza menos o Flamengo mas o sistema defensivo dele era bom agora o cara não sabe o sentido da defesa dele ele treinei eu te treinei mas eu não sei como te ganhar não sei como te combater pelo amor de Deus fica difícil há pouco tempo agora ele deu mais uma entrevista também lamentável qual foi eu esqueci agora é tanta coisa que ele fala foi há pouco tempo agora eu acho que ele pega um pouquinho nisso aí acaba a torcida pegando uma birra foi quando ele falou que as pessoas não gostam de elogiar mas pra buscar o erro eles pegam pinça foi pinça que ele falou foi uma coisa assim pra ser minucioso pra poder achar e não é não é assim tem muito erro tanto que tinha que ele foi melhorando ele é um tarativo nas redes sociais ou ele ou alguém da equipe dele porque tudo que é falado no pré-jogo de Flamengo e Fortaleza eu estava fazendo lá no meu canal com a VV Matos e com o Bruno Lemos lá ele estava falando eu falei assim eu vou garantir pra vocês que me acompanham aqui agora o João Gomes vai entrar no jogo eu não quero saber quanto vai estar o jogo ele vai estar ganhando perdendo o João Gomes vai entrar no jogo estou garantindo será que a questão eu falei estou garantindo foi a primeira substituição o João Gomes foi o João Gomes por quê? porque ele foi muito criticado contra o Bragantino porque não colocou então ele é ativo sim ele pega ele sabe o que está acontecendo ele está ligado ou alguém passa pra ele hoje em dia redes sociais o que é cobrança então ele bota nem que se ele vai falar assim ah é? vou botar se der mesmo eu quero ver o que eles vão falar depois é? porque não é o caso porque o João é muito bom jogador e entrou bem no jogo mas às vezes ele pode fazer também pra desafiar ah eles não querem isso então eu vou botar ele botou o João Gomes e botou o Hugo Moura hoje a torcida tinha pedido que ele não tinha colocado no jogo anterior contra o Bragantino aí tu vai falar o que? ou ele falou assim a torcida está certa que eu acho pouco provável que ele nunca admitiu erro mas faz ele falar assim vou botar então esses caras não querem? vou botar vamos ver o que vai acontecer é Bruno meu parceiro ele se ferrou é galera faz aí por favor tudo que é bom dura pouco meu parceiro já vão quase duas horas que a gente está o papo está tão bom que a hora voa a gente não viu queria explorar muito eu roubo a minha live hoje tem alguém segurando lá não hoje não vou fazer mais tarde hoje é resenha com o clube dos membros queria te agradecer cara ainda a gente não está com suporte para fazer ao vivo se fosse ao vivo claro dentro das suas condições a gente poderia fazer muito mais tempo mas a questão de gravação o cartão ali tem limite tem hora e tal irmão obrigado te agradecer mais uma vez vai voltar esse projeto aqui ainda é para longo prazo também toda a galera que já passou por aqui vai voltar ainda para a gente falar de outras fases do Flamengo e você já está mais do que convidado para voltar aqui futuramente deixa eu te fazer uma pergunta gostou do bate-papo? show de bola obrigado você deu uma aula para a gente rapaz obrigado como tu falou muita mais coisa para a gente debater para a gente falar Flamengo é isso muito assunto muita coisa acontecendo quem sabe a gente volta aqui campeão se Deus quiser quem sabe até com a pandemia melhorando que a gente possa botar uma mesa aqui de debate Marcelo e Jorã vamos lá Liando não Ninja Ninja sincero Jorã eu queria ver aqueles dois pessoalmente cara isso aí galera é só para poder só para a gente fechar nós fizemos uma live no final do Carioca final do Carioca final do Carioca final do Carioca então a gente resolveu chamar uns amigos tricolores veio o Enivel tinha mais alguém de Flamengo tudo bem 3 e 3 mas para a gente fazer aquela live mas claro vai ter pilha vai ter zoação só que quem brigou foram os caras entre eles do Fluminense do Fluminense a porrada com o meu e olha que a gente estava na live cada um na sua casa se estivesse pessoalmente e eles que brigaram entre eles os tricolores os Flamengo ficam só rindo na hora que passar esse negócio dessa doença desse vírus e tiver um Fla-Flu a gente vai fazer uma pegada dessa aqui pessoalmente vou fazer questão tu vai me ajudar vamos convidar o Johan e a gente falou ô ninja tu tá de sacanagem aí a gente vai ficar aqui só no cantinho rindo deixar o seco pegar fogo os caras são fera brabíssima mas show de bola ninja sincero galera lá do canal ninja sincero tá aí no youtube tem no instagram é só procurar os áudios maravilhosos mas os áudios que vocês conhecem também fazendo a propaganda do ninja e agradecer obrigado pelo convite foi muito boa a resenha galera do Rubro Negro Piaf tem várias lives aqui no Enverma faz tempo em breve a gente vai voltar a fazer lives eu tô com pouco tempo pra fazer live então quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho todo dia eu tô ao vivo às 4 horas da tarde 16 horas canal Bruno Castanha é meu nome é facinho de achar aliás todas as redes sociais Bruno Castanha dá aquela moral se inscreve no canal o canal é pequenininho tem que crescer pra ficar assim grandão igual o Rubro Negro pelhado entendeu mas chega lá essa de pequenininho tá pegando mais não meu parceiro mais uma vez brigadão é isso rapaziada um grande beijo no coração de todos obrigado aí não esqueça de dar uma moral fortalecer o canal lá tamo junto um abraço até qualquer hora fui valeu aí cara a hora passa a gente nem percebe é muito bom o resenha falar de Flamengo que a hora vai embora a gente nem percebe mas se a gente trouxesse o Jorranho o Jorranho tem que combinar com ele quando a gente vai no Rio que ele tá em Goiás né ele tá morando lá em Goiás ele é do Rio mas ele tá morando lá em Goiás o irmão dele é treinador do Fluminense o Fluminense lá Marco Jorranho eu entro lá no canal dele lá dê um alô e o pessoal o que é se o Flamenguista aqui ou não você não pode deixar um abraço eu vou lá também eu falo com ele eu falo o pessoal fica rindo e ele eu enfrentei muito o irmão dele no futsal aí fiquei amigo dele também ele jogou também mas ele é mais velho não peguei ele jogando aí já peguei mas a geração do irmão dele e ele jogou também Obrigado.